Bom dia a todos. Peço ao Fábio Costa, secretário desta comissão, que grave esta reunião. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a quinta audiência pública da Comissão de Turismo com o tema Aeroportos do Rio e a retomada do turismo pós-pandemia. Informo que esta reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo nos canais do YouTube da Comissão de Turismo da Alerj e da TV Alerj. E que a TV também está transmitindo ao vivo no canal 10.2 da Televisão Aberta e nas redes sociais dos deputados desta comissão. Os microfones, exceto dos membros desta comissão, estão desligados e serão liberados pelo secretário de acordo com a permissão de fala concedida pela presidência desta reunião. Saúdo a todos os deputados e deputadas presentes aqui e remotamente e os convidados que participarão desta audiência. Saúdo aos que estão conosco ao vivo na sala virtual e ao que nos assistem nos canais do YouTube, na TV, nas redes sociais dos deputados desta comissão. Agradeço a presença de todos e vou nominar alguns aqui presentes. Quero agradecer ao aeroporto de Angra dos Reis, o representante Marco Galvão, que é o diretor. O aeroporto de Cabo Frio, Rodrigo Abreu, presidente. O aeroporto de Campo do Goitacazes, Magno Cipriano, superintendente. Samuel Ferraz, aeroporto de Macaé, Fernando Castro. Rede de Operações e Serviços, André Couto. Aeroporto Santos Dumont, José Rodrigues, que é o gerente. Aeroporto Internacional Tom Jubin, Patrick Fernin, ele é o rei de operações e serviços, Ana Paula Lopes. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, Geisa Arruda, que é a subdiretora-geral. Quero também saudar aqui o ex-diretor-geral, o doutor Machado, que iniciou a obra deste prédio, no qual hoje estamos nos fazendo presente. Governo do Rio de Janeiro, Poder Executivo. Estão também nos acompanhando. Cetur, que é o deputado Gustavo Tutuca, que é o secretário. Turis Rio, Sérgio Ricardo, presidente. BP Tur, Diego Soares Peixoto. Na Câmara dos Deputados do Gabinete, do deputado Otávio Leite, Sérgio Pereira. Pela Prefeitura, Cetur. O secretário Bruno Casuíro, Antônio Mariano. Prefeitura da RioTour, Jonas Queiroz. Angra dos Reis, na Câmara Municipal, vereador do Dudo Turismo e vereadora Luciana Valverde. Pela Prefeitura, André Luiz Pimenta. A Turis Angra, Amanda Salazar. Cabo Frio, a Prefeitura, secretária de Planejamento e Desenvolvimento, Daniele Garcia Gomes. Campos do Goitacazes, Prefeitura, Sérgio Cunha, subchefe de gabinete do vice-prefeito. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Mérida, secretário Fabiana Pinto. Pela OAB do Rio de Janeiro, a Comissão de Turismo, meu querido amigo Hamilton Vasconcelos, que é o presidente, e Constança Madureira. O Cineia, Sindicato Nacional de Empresas Administradoras Aeroportuárias, Pedro Azambuja, que é o presidente. A Bebetu, Lenora Chenay, de presidente nacional. Quero saudar o Bondinho do Pão de Açúcar, está presente conosco, Sandro Fernandes, que é o CEO. E quero também fazer uso da palavra nesse momento e parabenizar o Bondinho, porque hoje ele está comemorando mais um ano de aniversário, são seus 109 anos, e essa comissão quer parabenizá-lo, tá, Sandro? Conventions Visito Ubiru, a Federação do Rio de Janeiro, está representado pelo Marcos Navega, que é o presidente, Angra dos Reis e Ilha Grande. Também se faz aqui presente com Marque Olichon, que é o presidente. Obrigada, minha nobre colega, deputada Célia Jordão. A Fê Comércio está representada pelo João Carlos Gomes, diretor do Instituto da Fê Comércio de Pesquisas e Análises. A Liguia, pelo Arnaldo, presidente licenciado, e a Gabriela Codazzi. Tem mais, Fábio? Acompanhando os que estão entrando aqui conosco, já, já, vamos falar dos próximos que estão aqui conosco. Eu recebi a informação aqui da deputada Adriana Baltazar, que o Sérgio Ricardo disse que está sem áudio, mas você tirou de todos, né, Fábio? É. O som não, alguém tem que ouvir. Ele está ouvindo? Mais uma vez... Ele não está. Mas aí deve ser um problema dele, né? Mais uma vez, dando bom dia a todos que estão participando dessa audiência conosco. Foi nominado também, quero agradecer a presença da minha vice-presidente, a deputada Adriana Baltazar, da deputada Célia Jordão, que também é membro efetivo desta comissão, dizer que é com grande satisfação que estamos aqui reunidos hoje para debater um assunto muito importante, saber sobre os aeroportos do nosso estado do Rio de Janeiro, e todas as ações que podemos fazer juntos nesse momento pós-pandemia. E é muito bom que haja essa interlocução com todo o trade turístico, pois essa comissão, ela está aberta a diálogo e a ajudar da melhor forma possível na retomada do turismo do nosso estado. E precisamos saber e ouvir as demandas, até mesmo deputadas, para sermos mais interlocutoras, tanto com os aeroportos como com todo o poder público, como podemos melhorar ainda mais as instalações, os atendimentos, saber como é que tem sido os diálogos dos aeroportos com o poder público. Caso haja algum problema... A maior parte da audiência não ouviu nada até agora. Mas foi eu escutado? Nada até agora, nada foi ouvido até agora. Se pudesse, por exemplo, não resumir o que aconteceu, seria interessante. Fala que foi só a apresentação de todos os presentes. Foi só a apresentação de todos os presentes. Wagner, na verdade, foi só a apresentação em relação à audiência e todos que estão aqui presentes conosco na audiência, tanto presente como virtualmente. Só foi feita as apresentações, as nomenclaturas de cada um. Ok? Fazer? Pelo menos, né? Ninguém ouviu nada. Agora vocês estão ouvindo? Positivo. Agora a gente te escuta. A parte inicial desta audiência, ela já está no YouTube, mas foi só mesmo as apresentações. As partes de debates e diálogos, vamos dar início agora. Então, como eu já fiz o início, a apresentação, as saudações, dizendo da importância desta comissão, a participação, o diálogo. Estamos aqui para ouvir as demandas dos aeroportos, saber como está sendo feito esse diálogo, essa interlocução com o poder público. E agora eu vou dar abertura às nossas parlamentares. Deputada Adriana Baltazar, quer fazer uma consideração inicial? Bom, só cumprimentar todos os presentes e a nossa presidente, Alana, e que a gente possa realmente discutir hoje esse tema tão importante. Deputada Célia Jordão. Gostaria de saudar a nossa presidente desta comissão permanente de turismo, na pessoa da deputada Alana Passos, a vice-presidente, deputada Adriana Baltazar, a cada um dos senhores e senhoras que estão participando desta reunião importantíssima, como foi pontuado não apenas a questão das dificuldades dos aeroportos regionais que vão ser tratados nesta audiência, mas também a retomada deste importante setor como indutor de geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, eu espero que, com a contribuição de todos aqui presentes, nós possamos avançar para que nós atinjamos, de fato, aquilo que é o desejo de todos, ver o Estado do Rio de Janeiro novamente pujante, gerando emprego e gerando renda para essa população tão carente, principalmente no pós-pandemia. Então, um bom trabalho a todos e a todas, e registrar um abraço especial aos representantes de Angra dos Reis que estão participando, nesta manhã, da nossa reunião da Comissão de Turismo. Deputado Noel de Carvalho, o senhor gostaria de fazer as suas considerações iniciais? Quero saudar também a presença do deputado estadual Eurico Júnior. O senhor gostaria de fazer as considerações iniciais? Eu primeiro perguntei ao senhor deputado Noel de Carvalho, se o senhor gostaria de fazer as considerações iniciais. Sim, estou muito feliz e entusiasmado com o trabalho que você tem, porque eu nasci, moro, e a minha vida inteira, estou turístico. Moro em hotel fazenda, e sei que a gente gera muitos empregos, a gente se satisfaz e faz feliz, a gente que frequenta o nosso hotel, de modo que o país Brasil no mundo inteiro é visto como o Rio de Janeiro. chega na Inglaterra e diz que é Brasil, a gente diz Brasil, Rio de Janeiro, Ipaneu, Papacapá e tal. Então, o Rio de Janeiro, o foco do mundo para o Brasil é o Rio de Janeiro, de modo que vocês estão tratando de um assunto muito especial, muito delicado e que precisa de muita dedicação para fazer com que esse setor se transforme em uma rede poderosa, em custo de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado Noel de Carvalho. Mais uma vez eu pergunto ao deputado Eurico Júnior se deseja fazer suas colocações iniciais. Então, vamos dando continuidade. Agora, vamos ouvir os aeroportos sobre o que tem a apresentar sobre a retomada do turismo no pós-pandemia. Peço aos que tiverem perguntas que o façam quando for lhe dada a palavra. Primeiramente, os representantes dos aeroportos farão uso das suas apresentações e depois passarei as perguntas. Vamos iniciar pelo aeroporto de Angra dos Reis. Vocês têm apresentações para fazer com os slides ou será só verbalizado mesmo? Pelo que eu estou vendo aqui, o representante é o senhor Marcos Galvão, que é o diretor. Não estando presente nesse momento, vou passar a palavra agora ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio. O representante Rodrigo Abreu. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a comissão e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por essa iniciativa. Agradecer a oportunidade e sinalizar a minha alegria em ver o poder público no Estado do Rio de Janeiro incluindo todos os players, especialmente os do interior do Estado do Rio de Janeiro, nesse processo de desenvolvimento do turismo. Temos presente também aqui o presidente do Conselho da Costa do Sol, o senhor Eduardo Vale. E eu não vou alongar a minha conversa, eu gostaria apenas de sinalizar positivamente, colocar o aeroporto de Cabo Frio à disposição como um aeroporto internacional, segundo aeroporto em movimentação de cargas do Estado do Rio de Janeiro e pronto para atender as demandas do turismo. A única questão que eu gostaria de deixar aberta aos senhores seria pensar positivamente como a gente consegue fiabilizar novas rotas, porque o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, sofreu muito com a dificuldade de desenvolvimento, especialmente nos negócios na área do turismo, e muitas empresas acendam negativamente com a intenção de trazer novas rotas. Hoje a gente tem diálogos constantes com as principais companhias aéreas, acho que o governo do Estado do Rio de Janeiro já vem fazendo um trabalho muito interessante com a redução do ICMS do combustível de aviação, mas a gente precisa fazer outros trabalhos para garantir as empresas aéreas segurança jurídica e financeira em operações para conectar o resto do Brasil ao Rio de Janeiro. Muitos turistas, especialmente de São Paulo e do sul do Brasil, têm muita dificuldade de chegar ao interior do Rio de Janeiro, porque só existem conexões com a capital. Então, um turista de São Paulo para chegar a Cabo Frio e região, ele tem que ir para o Rio de Janeiro, alugar um veículo lá, enfim, fazer uma movimentação que vai levar aí de 5 a 8 horas, passando por zonas que a mídia divulga de baixa segurança pública, então isso acaba espantando. Então, temos feito um trabalho, botamos um grupo de trabalho, incluindo Arraial, Búzios e Cabo Frio, para otimizar e potencializar o turismo na região. Também temos discutido isso no Conditur, no Conselho de Turismo da Costa do Sol, e a gente sempre esbarra nessas questões. A companhia aérea não coloca novas rotas, ela é a detentora da iniciativa de inserir novas rotas aéreas para o nosso Estado. E, por outro lado, as agências de turismo das regiões falam que não vendem os pacotes para a região porque não existem rotas. Então, a gente entra num ciclo de autossabotagem onde não existem rotas, e por isso a agência não vende, e a companhia aérea fala que não coloca a rota porque a agência de turismo não vende. Então, a gente entende que é preciso fazer um esforço coletivo da iniciativa privada e do poder público para que esse ciclo seja quebrado. Alguém precisa entrar nesse ciclo e romper esse ciclo, gerando condições para que as companhias aéreas queiram estabelecer novas rotas, incluindo o interior do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, as agências de turismo fora do Estado do Rio de Janeiro consigam ter infraestrutura, segurança e constância nas rotas aéreas para a nossa região para que possam vender e comercializar os pacotes turísticos. Esse é o principal problema, deputados e membros do comissão e demais convidados, que a gente vê a partir da ótica do aeroporto Cabo Frio dentro da região da Costa do Sol, e gostaria de deixar à disposição também o senhor Eduardo Valle, presidente do conselho, para complementar essa observação. Obrigado e um ótimo dia. Obrigado, Rodrigo. É justamente através dessas suas falas que é a finalidade, enfim, dessa audiência pública, uma das finalidades, que é entender e reconhecer os problemas de cada região, as suas demandas. Estamos aqui anotando, recebendo. É justamente através desse diálogo e dessa participação que podemos compreender onde está afetando os aeroportos, estão afetando os nossos passageiros, os turistas, enfim. Então, para que haja uma maior procura, uma maior demanda, precisamos sanar um desses problemas que você citou. Então, é justamente esta a finalidade dessa audiência, é você ouvir, debater e receber também, esta comissão, receber as demandas, deputada Adriana, para que a gente possa, de alguma maneira, estar fazendo uma interlocução dos aeroportos com o poder público e tentar sanar esses problemas no entorno. Certo? Eu posso fazer uma pergunta para ele? Eu gostaria de saber se o aeroporto estaria já em condições de receber essas rotas alternativas, tanto em termos de infraestrutura, pessoal, tudo o que é necessário para aumentar o fluxo e essa demanda. e se vocês têm um mapeamento desses lugares mais procurados, que mais procurariam o aeroporto. Gostaria de elogiar, acho uma pergunta extremamente inteligente e, respondendo mais diretamente a sua pergunta, sim, nós temos plena capacidade de atendimento. A gente tem hoje capacidade de aumentar o nosso fluxo de turistas e de passageiros no aeroporto de Cabo Frio em 10 vezes. A gente opera hoje com 10% da capacidade apenas. Então, temos uma pista de 2.500 metros no aeroporto internacional, a gente pode receber voos internacionais diretos, a gente recebe voos de carga dos Estados Unidos semanalmente e a gente tem plena condição de atender. E já temos feito esse trabalho no ponto de vista local, com os governos municipais de Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio, no sentido dessa convergência para a atração de turistas. Mas, como eu mencionei anteriormente, a maior dificuldade hoje é a gente dar garantia para as companhias aéreas e manter essas rotas vivas, ativas, para que gere um momento de tranquilidade e de segurança para que as agências de turismo no Brasil inteiro possam vender o nosso destino, uma vez que haja acesso. Então, a gente está pronto sim, deputada. Nós podemos atender mais de 200 mil passageiros sem muita dificuldade. Temos equipe treinada, equipe mapeada para potencial expansão. Então, nós formamos há 20 anos mão de obra no aeroporto do Cabo Frio. Foi a primeira concessão privada de aeroporto do Brasil e há 20 anos a gente trabalha na formação de mão de obra especializada e capacitada na região de Cabo Frio. Então, a gente está pronto sim para atender hoje e se precisar expandir, a gente consegue expandir em mão de obra e infraestrutura com grande rapidez. Maravilha. Rodrigo, a quantidade que vocês atendem hoje e a expansão, qual seria o significativo aumento de turistas para a região? Deputado, excelente pergunta. é muito difícil a gente ter uma leitura, mas vou colocar em grandes números, em ordem de grandeza, só para que se tenha uma ideia do quanto a gente pode alcançar. Se você pegar aquela região ali, imediatamente influenciada pelo aeroporto de Cabo Frio, onde a gente fala Raial, Búzios, Cabo Frio, enfim, chega até Rio Bonito, a área de influência do aeroporto, que fica a menos de uma hora de distância, a gente vê que poderíamos chegar a movimentos similares a outras regiões do Brasil, como o Porto Seguro. O Porto Seguro, em 2018, movimentou um milhão e meio de passageiros aéreos através do seu aeroporto para atingir toda a região ali do entorno. Cabo Frio, no mesmo ano, recebeu menos de 30 mil. É uma diferença brutal e nesses trabalhos que a gente vem fazendo junto aos convêncios do Biro da região, do Estado, ao Condetur, aos municípios atingidos e afetados pelo nosso aeroporto, a gente percebe que é preciso um trabalho contínuo porque o potencial, eu entendo que não é abaixo, eu entendo que a nossa região não oferece turismo turismo de qualidade abaixo do nível prestado, por exemplo, na Bahia. Então, eu diria para vocês que almejar um milhão e meio de passageiros aéreo é muito ambicioso, mas saltar de 30 mil para 100 mil, sendo que cada passageiro desse gera 5 mil reais de receita na região, cada mil passageiros que você traz para essa região, você está injetando mais 5 milhões de reais na economia. Então, se a gente saltar de 30 para 100 mil passageiros, a gente está falando em mais de 400 milhões de injeção na economia do estado do Rio de Janeiro e especialmente no interior, esse número faz um impacto brutal. Rodrigo, obrigado pelas suas respostas, era justamente essa diferenciação que precisamos entender para que haja essa expansão. então, estamos vendo que vai ser uma coisa significativa a diferença quando houver essa expansão. Deputada Célia, deseja fazer alguma colocação? É apenas uma, não sei se Rodrigo já especificou nas suas palavras iniciais, mas eu gostaria de poder entender, Rodrigo, na sua visão, quais as ações que o estado do Rio de Janeiro poderia ter para contribuir para essa expansão, quais são as dificuldades, quais são os entraves, o que é necessário fazer para que esse fomento, essa ampliação do atendimento do aeroporto de Cabo Frio de fato possa acontecer na prática. Obrigado pela pergunta, deputada Célia, também ótima pergunta. A senhora me permite, assim, o primeiro movimento já está sendo feito, que é lembrar que existem outros aeroportos no estado do Rio de Janeiro, além de Santos Dumont e Galeão, que tem um papel fundamental, cada um deles, mas que não são os únicos players de importância logística de pessoas e de cargas para o estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa é lembrar que esses outros aeroportos, eu estou falando de Cabo Frio, Macaé, Campos, Angra, outros aeroportos podem contribuir mais na rede, na malha logística do estado. Segundo ponto é comentar a atração das companhias aéreas para o estado, talvez por benefícios temporários, condições em que a gente consiga, por exemplo, eu tive muitas reuniões com grandes empresas e as grandes empresas falaram, olha, por que eu vou deslocar um avião fazendo o meu voo Campinas, é Porto Seguro, para fazer Campinas, Cabo Frio, se na Bahia eu pago menos ICMS de aviação, eu pago menos impostos de um modo geral, eu tenho suporte, eu tenho apoio e eu já tenho um estabelecimento, então, precisa ter um trabalho bem orquestrado, deputada, no sentido de fomentar os agentes, todos os agentes, porque o turismo ele é feito por vários agentes e é uma cadeia em que todos os eros são importantes, não adianta eu manter uma agência de turismo, uma rede de agência de turismo muito bem informada nos outros estados sobre o Rio de Janeiro, se eu não crido rotas e condições para que esses turistas cheguem, da mesma forma, também não adianta eu criar essa rota sem fazer uma campanha publicitária forte, divulgando o Rio de Janeiro como, não só a capital, mas todo o estado como alvo de turismo, então, algumas proposições já estão sendo levantadas, encaminhadas para a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e para o Ministério do Turismo do Governo Federal, no sentido de formarmos um fundo de investimento que possa financiar e garantir a companhia aérea, especialmente nesse momento que a gente tem pelo menos quatro, cinco novas companhias aéreas de menor porte que teriam interesse em ativar rotas para o interior do estado do Rio de Janeiro, a gente criar um fundo de financiamento e de subsídio para garantir ocupação mínima rentável para que essas rotas se mantêm, a gente tem que lembrar que a maioria das companhias aéreas está numa situação financeira muito delicada, então, eles não vão assumir novos riscos, a gente precisa mitigar o risco dessas empresas com um aporte financeiro, garantindo compra de assentos no mínimo que seja viável economicamente para que eles possam deslocar esses efetivos aí, essas aeronaves e essas rotas para a nossa região, senão eles vão manter essas rotas indo para o Nordeste, indo para outros estados e a gente perde possibilidade em função da ausência de infraestrutura de deslocamento. e não voltou dela não, não deu erro não. muito obrigado. 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 Eduardo Vale, nosso presidente do conselho, está presente, se ele puder complementar alguma coisa, eu agradeço. eu queria só fazer um na verdade um rápido comentário, nem é comentário eu acho que o Rodrigo já foi falou bem, comentou tudo o que nós precisamos eu queria fazer a vocês, as deputadas as deputadas, os mais membros dessa comissão, para que venham visitar o aeroporto de Cabo Fri, será um prazer recebê-los lá teremos um imenso prazer e seria bastante útil para todos nós, eu queria fortaleceria o esforço de vocês no sentido de desenvolver o turismo de janeiro conhecer melhor o nosso aeroporto, todas as nossas potencialidades potencialidades da região nós teremos o prazer de fazer uma apresentação bastante detalhada para vocês, então deixo aqui o meu convite a vocês todos dessa comissão, que venham conhecer o aeroporto de Cabo Fri, a cidade de Cabo Fri e toda a região junto com a gente, muito obrigado nós que agradecemos Eduardo, né, e dizer que eu tava falando aqui com a deputada Adriana Baltazar, nós vamos fazer uma agenda sim, vamos convidar todos os membros da comissão, pra irmos juntos fazer uma visita no aeroporto de Cabo Frio tá, é com grande satisfação eu digo que ir e ver de perto, com mais propriedade assim como ouvir vocês que são conhecedores da causa, e quando nos transmite essa bagagem de informações fica muito mais fácil a compreensão essa é a finalidade da comissão esse diálogo aberto aonde vamos ouvir as necessidades as demandas e da forma que você nos transmitiu, Rodrigo foi muito fácil a compreensão e o entendimento da necessidade dessa expansão como podemos fazer alguma articulação pra poder ajudar vocês e fazermos questão de estarmos indo juntos aí conhecer sim o aeroporto ok? queria dizer se alguém que está assistindo de presente daremos esse cor de sol que você está vendo na fotografia que é sempre disponível ok queria dizer a todos que estão acompanhando através do virtual também se desejam fazer alguma pergunta tanto ao Rodrigo como ao Eduardo pra que a gente possa dar continuidade aos outros aeroportos deputado Noel de Carvalho deputado Eurico Júnior que também está presente conosco ninguém né? então eu vou dar continuidade vou voltar aqui ao aeroporto de Angra dos Reis terceiro? tá então eu vou passar aqui para o aeroporto de Campo dos Gotacazes o senhor Magno Cipriano que é o superintendente está com o senhor as palavras ou o senhor Magno ou o senhor Samuel Ferraz então eu vou passar a palavra agora para o aeroporto de Macaé o senhor Fernando Castro Olá, muito bom dia a todos meu nome é André Luiz sou coordenador de operações aeroporto de Macaé estou representando hoje aqui o Fernando Castro juntamente com o Cleiton que é nosso gerente eles estão hoje exatamente em uma reunião com as unidades aéreas já em relação até ao nosso tema né? questão de movimentação a gente está aí com uma situação muito grande com o Azul tentando fomentar esse lado de Macaé Macaé hoje é uma cidade uma cidade de petróleo de trabalho de gás e a ideia da Zurique hoje é mudar esse conceito dos passageiros e mostrar que Macaé tem sim capacidade para estar movimentando tudo isso então para isso a gente está em contato com a prefeitura também tentando desenvolver esse lado de Macaé o Azul que está vindo pesado nessa situação ela está com um terminal que um novo terminal de Macaé um novo MEC que foi apresentado recentemente investimento de 160 milhões para Macaé tentando fomentar justamente o desenvolvimento da cidade aqui com tudo André nós estamos te ouvindo ah sim achei que tinha cortado desculpa então é basicamente isso gente o aeroporto de Macaé está voltado para esse mês como eu falei no início estamos em contato bem próximo com o Azul tentando desenvolver novas rotas para o aeroporto hoje Macaé nós estamos com dois voos diários com o Azul tudo via Galeão estamos aí com a visão para poder estar aumentando essa demanda novas rotas também e agradeço pela oportunidade de estar participando estar aqui com vocês qualquer dúvida estou à disposição caso que ele também está aqui comparecendo no nosso aeroporto ter um pouco mais de perto conhecer um pouco mais a cidade para tentar desenvolver esse lado aqui acho que seria muito importante não só para o aeroporto de Macaé mas o conjunto todo aqui da cidade e do estado André assim como a sua fala você disse que tem um recurso foi ofertado oferecido um recurso de 160 milhões para ser investido no aeroporto acredito eu que é para melhorar cada vez mais a capacidade de atendimento dos usuários e com essa observação qual é a capa como eu posso dizer o que vocês observam que são as maiores demandas e necessidades e reclamações dos usuários através do aeroporto de vocês que precisam haver essas modificações onde vocês colocaram esse investimento não só na expansão mas também na melhoria de qualidade do consumidor esse investimento já vai ser em cima da estrutura toda do aeroporto hoje nosso aeroporto tem uma pista de 1.200 metros então com esse investimento aí vamos ampliar para 1.600 então o tamanho do novo terminal será aproximadamente 6.000 metros quadrados então a gente vai ampliar um pouco mais nossa capacidade com maior luxo para o nosso passageiro ter uma melhor experiência que a Zurich é uma empresa que ela não pensa só em administração aeroporto como a gente já pode observar as falas do nosso CEO ele quer desenvolver novos negócios então a gente não pensa só na questão de voo a gente pensa em desenvolver mais a cidade desenvolver até mesmo o turismo na região então a ideia da Zurich até mesmo campanha de marketing junto com as redes sociais é mostrar que a cidade de Macaé não ter visto também como uma cidade de petróleo óleo e gás serviços assim como uma cidade turística que tem pontos bonitos aqui para ser visitado então a Zurich está trazendo essa sinergia aqui para estar melhorando tentar aumentar o fluxo de passageiros aqui na cidade Adriana alguma pergunta? Célia Jordão? Alguém que está assistindo Oi? Só complementando o início dessa obra vai iniciar agora já no primeiro trimestre do ano que vem 2022 inicia e a previsão de entrega já em 2023 de toda essa estrutura então vocês já estão na verdade se quiser também conhecer um pouco mais sobre o projeto ver quais são as nossas ambições estamos disponíveis também na realidade vocês já estão em planejamento da execução para que haja essa expansão fazendo essa melhoria para que possa estar recebendo essa expansão que vocês tanto solicitam alguém do virtual o aeroporto de Macaé ele só pousa até o ATR manda nape pequeno 70 lugares com essa expansão a gente pretende usar até o Embraer então assim vai aumentar a capacidade do nosso aeroporto significativamente esse período curto Alguém que está nos acompanhando através do virtual gostaria de estar fazendo alguma colocação alguma pergunta? eu gostaria Rodrigo pode falar primeiro agradecer ao André pelas colocações por gentileza estenda um abraço ao Fernando e toda a equipe com quem a gente troca muitas informações eu acho que o André há de concordar que a gente precisa de um apoio do governo do estado na compreensão do que os aeroportos do interior do estado do Rio eles não conseguem sobreviver apenas de movimentação de passageiros então é preciso eu entendo que a gente está falando aqui numa comissão de turismo mas na complexidade dos negócios atualmente a gente precisa interpolar todas essas questões de outros negócios o aeroporto de Cabo Frio hoje é o segundo aeroporto em cargas do estado do Rio de Janeiro só perde para o Galeão então ele é bem relevante no sentido de importação de cargas para o nosso estado ele é o segundo aeroporto de maior movimentação de pessoas da Petrobras então todos esses negócios são importantes para que a gente mantenha uma infraestrutura adequada para continuar investindo a gente tem a Azulic investindo aí não só em Campos em Macaé mas em outros estados mas para que a gente possa tornar esses negócios atrativos então o que a gente gostaria de solicitar aos senhores é uma atenção especial às condições gerais de negócios aeroportuários para que o governo do estado do Rio de Janeiro para que o legislativo do Rio de Janeiro trabalhe positivamente junto ao governo federal em termos de adequação das normas de ANAC de CEIA etc que são muito antigas e não se enquadram hoje nos modelos de negócios que a gente gostaria e que a gente precisa e que o estado do Rio de Janeiro atue positivamente reforçando e apoiando esses investimentos por exemplo algo que eu tenho muita dificuldade de explicar eu converso com muitos investidores internacionais que querem vir ao Brasil que querem vir para o Rio de Janeiro mas como eu consigo só para dar um exemplo para os senhores e senhores presentes como eu explico para investidores internacionais para outras grandes empresas como a Zurich e seus concorrentes europeus e norte-americanos que eles podem investir aqui vamos trazer negócios para o Brasil para o Rio de Janeiro mas quando eles montarem um negócio aqui de transporte aéreo para plataformas offshore eles vão competir com uma empresa estatal então toda a licitação que existe para transporte aéreo de passageiros para plataformas da Petrobras Jacarepaguá sai na frente porque os custos de Jacarepaguá são irrelevantes uma vez que a gente vê que pelas taxas cobradas no mercado existe quase um dumping nesse processo então Macaé Cabo Frio entram na disputa nas licitações para transportar passageiros para as plataformas e é uma disputa extremamente desigual porque as taxas que Jacarepaguá por ser uma empresa estatal e deficitária acaba acontecendo uma canibalização das oportunidades de negócio e o que está acontecendo hoje por exemplo é que Jacarepaguá está super lotado gerando uma série de problemas ambientais e de riscos para a comunidade no entorno de Jacarepaguá Barra da Tijuca Recreio etc e a gente tem Maricá Cabo Frio Macaé com disponibilidade então a gente precisa ter uma política um pouco mais positiva em relação aos investidores porque se a gente ficar competindo com a empresa estatal nenhuma empresa vai se sustentar e nenhum investidor estrangeiro vai vir para o nosso estado então esse é só um exemplo deputados de como a gente precisa além de uma fiscalização um acompanhamento do governo do estado sobre essas operações aéreas existem aeroportos fazendo obras sem licenciamento ambiental fazendo a moda de qualquer jeito colocando as pessoas em risco então é preciso que haja uma interferência política nesse sentido de controlar de acompanhar de ver o que está sendo feito para que as boas práticas as boas empresas geradores e atrativos de economia e geradores de emprego possam ser beneficiados e apoiados senão a gente vai afastar mais uma vez grandes empresas multinacionais e grandes investidores regionais para esse processo obrigado Rodrigo pegando uma deixa também da sua fala eu gostaria de saber também a sinalização de situações que geram problemas em relação ao entorno do aeroporto algumas necessidades expressivas como no transporte ruas fiscalizações seguranças são itens também que são sempre pautados quando a gente trata desse assunto porque o próprio passageiro ele não se sente seguro falta transporte então assim são N situações que também precisaria ser pautada aqui que necessita de uma atenção especial do poder público certo? Positivo tanto no âmbito estadual quanto municipal a gente precisa de apoio eu conheço bem também o aeroporto de Macaé ele está localizado numa região socioeconômica complexa tem uma comunidade ali no entorno que tem uma segurança debilitada próximo ao aeroporto de Cabo Frio a gente também tem comunidades com questões de segurança então a gente precisa de apoio do governo do estado sim com policiamento extensivo no entorno do aeroporto sinalização e iluminação pública que são muito deficientes nesses dois casos que eu conheço bem e também supervisão e fiscalização da prefeitura nos estacionamentos irregulares na bagunça que é gerada com motoristas de aplicativo taxistas vans de receptivos que infelizmente pela cultura no Brasil algumas pessoas não respeitam as normas e acabam gerando um problema no entorno do aeroporto muito grave ok obrigado Rodrigo agora eu vou passar a palavra ao Marcos navega que ele gostaria também de estar fazendo alguma pergunta bom dia deputada obrigado pela oportunidade de conversar com vocês queria fazer o primeiro registro registro histórico né para essa comissão de turismo da Alerj pela primeira vez eu vejo aí uma discussão com todos os aeroportos do estado e não apenas com os aeroportos da capital e isso merece ser registrado isso merece ser levantado e agradecer também fazer algumas menções deputada para ajudar aí na nossa discussão quando a gente fala em aeroporto a gente não está falando em rodoviária né então um aeroporto ele tem que atender uma cidade ou várias cidades né no entorno é o caso aí do aeroporto de Cabo Frio é um aeroporto internacional é um aeroporto alfandegado esse aeroporto ele pode receber voos diretos né de outros países né do mundo não apenas aqui da América do Sul nós temos também o aeroporto de Macaé que caminha né para ter esse aperfeiçoamento lá na pista né melhoria na pista e isso quer dizer o que né deputadas primeiro o estado do Rio de Janeiro ele é o estado turisticamente mais importante do país não é o Marco Navega que está falando é o próprio Ministério do Turismo nós recebemos mais de 2 milhões e 400 mil visitantes internacionais e se nós lembrarmos que o nosso país recebe aproximadamente 6 milhões de visitantes internacionais quer dizer que o nosso estado recebe quase 40% dos visitantes internacionais do país Brasil nós também temos deputadas e deputados números expressivos do turismo doméstico nós recebemos aproximadamente aí entre as 24 cidades turísticas do estado são 7 consideradas do time de primeira ponta que são as categorias A e nós temos 17 categoria B e isso dentro do universo do turismo nacional é também um número bastante expressivo do nosso estado e nessas 24 cidades nós recebemos aproximadamente 12 milhões de visitantes nacionais isso são números e se você se nós debruçarmos sobre os números do país a gente vai ficar realmente sensibilizado quero também fazer cor as palavras do Rodrigo do aeroporto de Cabo Frio e dizer que não apenas o estado tem que ter um olhar melhor para os aeroportos de todo o estado mas também o governo federal por que deputadas dessas 24 cidades que eu acabei de lembrar aqui que são o time A e B do turismo nacional nós recolhemos aos cofres públicos nacionais mais de 500 milhões de reais de impostos no ano de 2019 isso tem que ser de alguma forma deputada isso tem que ter uma contrapartida não dá para nós simplesmente injetarmos recursos no governo federal no governo estadual e nos governos municipais se a contrapartida ela é pequena é medíocre e também fazendo cor as palavras do Rodrigo que falou muito bem a gente também tem deputadas que a gente merece falar sobre isso a nossa parte rodoviária o aeroporto ele é o link direto com os grandes destinos do mundo mas o restante é todo feito via rodoviária e nós temos problemas deputados no interior do estado em relação às RJ não estou nem falando em relação às PR estou falando em relação às RJ nós temos rodovias que remontam aos anos 50 anos 60 nós temos pontes em péssimos nos estragos de conservação como que nós queremos ser essencialmente turísticos se nós não temos a distribuição o movimento dessas pessoas nos territórios então acho que a comissão de turismo ela já sinalizou com outras audiências que a senhora está fazendo a comissão está fazendo e a gente tem que trazer essa discussão do turismo doméstico feito através de rodovias e a comissão de turismo tem esse desafio aí e a gente quer colaborar com as informações aquilo que nós conhecemos do estado do rio e sair um pouco somente da discussão da nossa grande cidade do rio de janeiro capital do estado que merece nossa atenção é claro mas a gente também quer ter uma atenção melhor para todo o interior é isso deputado queria agradecer a oportunidade de me colocar mais uma vez à disposição das senhoras dos senhores naquilo que for necessário dentro do estado do rio de janeiro posso usar a palavra presidente só para complementar parabenizar aqui o marco navega pelas suas colocações inclusive marco nós pela comissão de turismo já fizemos reunião com a secretaria de turismo do estado quando apresentou a essa comissão a questão do turismo de proximidade e foi pontuado o mal estado de conservação das nossas rj e com toda certeza quando o secretário for usar a palavra ele vai poder também estar esclarecendo com relação a questão da sinalização como andam as manutenções das nossas rj e isso que você pontuou também com relação a integração dos modais é fundamental não só a questão aérea mas a rodoviária a náutica também que faz parte do turismo o turismo náutico inclusive nós estamos com um projeto de lei que trata da economia do mar e uma dessas economias é a questão uma dessas atividades produtivas trata do turismo náutico eu sou autora junto com o deputado Luiz Paulo e Valdeque Carneiro desse projeto de lei que também vai ser objeto de uma audiência pública na sexta-feira nessa sexta-feira próxima dia 29 e e esses pontos que vocês estão trazendo a comissão para para discussão faz parte do desenvolvimento do turismo que nós iniciamos falando aqui quando inaugurou a reunião da comissão da comissão que é o desenvolvimento que nós queremos então a questão das RJs também é fundamental queria fazer um agradecimento ao Marcos navega por sempre estar participando conosco das nossas audiências sempre com demandas com coisas tanto positivas sinalizando algumas situações que podemos juntos ao governo do estado tentar sanar então assim muito obrigado Marcos você sempre nos abastece de informações positivas no quesito da sua preocupação quanto a esse tema tão importante que é o turismo e você sempre está sempre aberto a diálogo a debate quero agradecer muito a sua participação conosco na comissão também eu queria reforçar esse agradecimento presidente de fato o Marco é muito presente todos os temas envolvendo o turismo parabéns vou passar a palavra agora para o Pedro Azambuja pode fazer uso da palavra ele está com o som fechado Pedro abre esse microfone está fechado perdão perdão bom dia a todos muito grato pelo convite pelo convite deputado alô estamos te ouvindo seu Pedro estão me ouvindo eu tive alguma dificuldade para entrar por conta da internet e tive que acabar fazendo aqui pelo celular mas queria me colocar a disposição do senhor deputado da Lerge tem um no sentido de tem um tem um outro microfone cruzando com o meu aqui alô estão me ouvindo estamos ouvindo o senhor perfeitamente tá ok então o seguinte eu sou vice-presidente do sindicato nacional das empresas administradoras aeroportuárias a gente tem aí uma introdução institucional na questão o nosso presidente é o Murilo Junqueira que é um dos sócios do aeroporto de Cabo Frio então nós temos muita ideia do que são essa questão dos aeroportos no Brasil inteiro e nos seus interiores o Brasil é um país de dimensão continental então a aviação é extremamente importante para a integração nacional o aviação atualmente é um transporte público e tanto na questão seja de transporte de passageiros quanto transporte de carga aviação é um modal extremamente importante e ela inclusive tem que ser integrada hoje se você falar principalmente de cargas você tem que falar em intermodalidade de transportes então você tem que juntar o setor aéreo o setor ferroviário o setor rodoviário e o setor aquaviário eu sou também conselheiro na CNT em Brasília na confederação nacional de transportes e levei essa discussão da aviação para a CNT a CNT no Brasil teve sempre uma cultura muito rodoviária tivemos até um grande problema na minha visão quase um crime de se acabar com as ferrovias do Brasil a integração entre os modais principalmente nos dias atuais é extremamente importante com relação as questões que os que me antecederam o Rodrigo fez uma exposição muito boa e os que me antecederam ótimas exposições estou aprendendo um pouco aqui com vocês eu fui superintendente regional da Infraero era responsável na época por 12 aeroportos entre Minas e Rio de Janeiro então a gente dá para a gente ter uma ideia do porte dos aeroportos tem uma coisa que eu sempre falo é com relação saber qual a vocação do aeroporto existe uma confusão muito grande é necessário primeiro poucos sabem mas os aeroportos no Brasil todos são do estado federal ou seja o estado federal outorga a estados e municípios que podem ou administrar ou conceder os seus aeroportos então nós temos várias situações atualmente os aeroportos que ainda estão no estado do estado de Alquifraero estão para ser concedidos existe um processo aí em andamento alguns já foram como Galeão agora a vez de Santos do Bom só que é preciso eu alerto sempre que exista uma política estatal sobre essa questão eu sou do sindicato nós somos os primeiros a defender a concessão de aeroportos porém essa concessão tem que ser feita de forma correta inclusive se atendendo a questões que os companheiros que me antecederam ainda falaram tem as questões de impostos tem uma série de questões que a aviação não pode mais ser tratada como transporte de elite ela é um transporte público e portanto tem que ser integrado principalmente num país de dimensão continental como o nosso mas voltando para o Rio de Janeiro na época em que eu administrei a infra-aérea que estava Galeão e Santos do Bom recebi até algumas críticas todo passageiro quer embarcar na porta da sua casa descer na porta do escritório ou de onde vai ter a reunião só que isso nos modais não é possível talvez hoje só no táxi ou Uber como tem hoje mas na verdade as questões da infraestrutura que é necessária para um aeroporto para uma linha férrea para enfim uma rodofia central de ônibus e principalmente no aquaviário é muito tem um custo o custeio disso é muito alto então a gente tem que contar com um entendimento melhor com relação ao estado do Rio de Janeiro na época eu cheguei a fazer uma sugestão que São Paulo por exemplo tem o da ESP nós aqui no Rio poderíamos da ERG eu fiz essa sugestão na época nada contra a Secretaria de Transportes que é responsável tem lá bons profissionais também mas seria necessário uma visão mais da aviação como um todo de toda a infraestrutura da aviação sugiro isso a comissão para o maior debate não sei se estou me alongando muito mas me coloco à disposição dos amigos com a experiência são só 46 anos de aviação que eu me dito nisso então se puder ajudar e aprendo todo dia aviação é uma coisa que a gente aprende todo dia estou à disposição de todos os amigos e dos seus deputados para contribuir naquilo que eu consigo muito obrigado Senhor Pedro nós que agradecemos por todas as suas colocações como o senhor disse são anos e anos de bagagem de experiência e que é muito salutar ser transmitida para toda essa nova geração e eu queria também ler aqui que tem pessoas que estão nos assistindo através do Youtube estão fazendo as suas colocações perguntas e eu queria aqui citar o senhor Thomas Weber ele é ex-presidente da Turis Rio ele foi presidente antes do senhor Sérgio Ricardo e ele está participando conosco também e ele fez aqui uma colocação sou Thomas Weber de Búzios penso que o estado poderia priorizar vias de acesso aos diversos aeroportos e as regiões turísticas senhor Thomas muito obrigado pela participação assim como o senhor temos outras pessoas aqui também colocando mensagens e no decorrer da audiência pública nós vamos estar transmitindo também a participação dos outros também que estão acompanhando conosco quero agradecer as colocações do senhor André Luiz quero agradecer as colocações do Rodrigo que tem nos ajudado aqui nesse debate e agora dando continuidade eu vou retornar ao aeroporto de Angra dos Reis que até então não estava conseguindo o acesso mas eu fui informada que agora conseguiu e eu gostaria de chamar o senhor Marco Galvão que é o diretor do aeroporto de Angra dos Reis está com o senhor a palavra muito bom dia a todos peço desculpas por não ter conseguido o acesso anteriormente quando eu fui chamado logo no início da audiência queria agradecer o convite e ressaltar como os mais participantes da importância dessa comissão porque de fato levando em consideração o potencial do turismo no Brasil como foi colocado pelo nosso antecessor a falar que são 6 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil por ano aproximadamente 1 milhão e meio no estado do Rio de Janeiro realmente isso é muito muito pouco levando em consideração o potencial de turismo que o Brasil tem considerando o Brasil como um todo o turismo sem sombra de dúvida é uma força motriz de extrema importância geração de empregos muito rápida geração de negócios muito rápida Angra dos Reis que eu vou falar agora um pouquinho de Angra todos vocês sabem que tem um viés natural de turismo então nós lá do aeroporto de Angra nós somos um aeroporto regional um aeroporto considerado pequeno pelas dimensões da pista do terminal e pelo número de passageiros que frequentam atualmente mas que nós sempre acreditamos nesse potencial então graças a Deus na reta final para realizar as obras de aumento da pista e do terminal que já vem mais de décadas aí trabalhando queria ressaltar aqui um agradecimento do empenho dos deputados estaduais que nos ajudaram sempre a série que está fazendo parte dessa audiência e demais que nos ajudaram bastante da Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro que finalmente abraçou isso e está encaminhando o governo estadual essa é uma obra de muita importância para a região porque vai mudar a categoria do nosso aeroporto que hoje é um aeroporto onde só temos aviação executiva não temos aviação comercial para a possibilidade de abrir para aviação comercial tivemos uma experiência de sucesso no verão passado do projeto verão da companhia aérea azul onde os voos mesmo com avião pequeno para nove lugares estavam realmente com uma capacidade de ocupação muito boa experimentamos mais de 70% de ocupação dos voos e um fato interessante tanto os voos indo para a Angra como saindo de Angra então ou seja percebe-se que tem um potencial reprimido muito grande então vai ser realmente um marco na história da Costa Verde eu acho que essa ampliação da pista do aeroporto de Angra eu faço um link já então eu vou ser breve eu sei que nós temos muitas pessoas para falar fazer um link no assunto muito recente que foi uma vitória da Alerje e do governo estadual que é um incentivo do ICMS da aviação regional porque realmente a questão combustível no componente custo da aviação é muito grave muito grave então foi realmente uma vitória mas nós estamos agora vou falar talvez por Angra e pelos demais colegas dos aeroportos regionais menores nós achamos que é importante analisar um pouquinho mais com calma essa questão do benefício do ICMS porque hoje só está contemplando os abastecimentos nos aeroportos regionais no aeroporto e no aeroporto internacional da Leal que eu acho que é muito importante ter só que não ao não contemplar o centro do mundo nós como aeroporto melhor achamos que poderia ter feito pode ser feito uma análise com mais calma tentando beneficiar esse trecho de voo Santos Dumont a aeroportos regionais pela característica da aeronave e pela característica dos passageiros então eu acho que se for possível analisar como se acrescentar esse benefício para os voos entre os aeroportos regionais e de Santos Dumont eu acho que aí sim nós vamos sentir um aumento muito grande dessa frequência ressaltando que eu acho que a importância dessa iniciativa do ICMS foi para fomentar os voos regionais dos aeroportos do Rio de Janeiro então não obstante o Galeão tem toda a importância por ser o aeroporto principal do estado do Rio de Janeiro e eu acho que a gente consegue elaborar um pouco mais para perceber esse resultado no aumento dos voos queria deixar um abraço para o Pedro que de fato tem uma experiência muito grande nos apoiou desde o início da concessão e tem nos ensinou bastante um abraço carinho para todos e faço também o convite para conhecê-los para vocês conhecerem o nosso aeroporto e se Deus quiser ano que vem já vai estar com a pista nova e com terminar o novo obrigado a todos e estou à disposição em qualquer pergunta obrigado Marcos deputada Célia como sem nenhuma colocação Adriana Baltazar algum deputado Noel de Carvalho Eurico Júnior vi também quero saudar aqui a presença do deputado Pedro Ricardo que acabou de entrar conosco aqui virtualmente também deputado gostaria de fazer suas colocações algum participante que está acompanhando virtualmente gostaria de fazer alguma colocação em relação ao aeroporto de Angra dos Reis ou qualquer outro assunto então vamos eu gostaria de falar depois se for possível pode falar agora Marcos deputado eu tive uma reunião na semana passada com a secretária de turismo do Distrito Federal a Vanessa e junto com os convêncios virou aqui do Estado do Rio nós iniciamos um trabalho de aproximação da capital federal do nosso Estado privilegiando deputados a primeira capital federal aqui do nosso Estado que é a cidade do Rio de Janeiro e fazendo aproximação com a nossa atual capital federal que é Brasília e a secretária fez uma abertura muito interessante e para isso eu vou precisar muito contar com o apoio dos senhores parlamentares do nosso Estado e dos senhores responsáveis pelos aeroportos do Estado do Rio porque nós queremos fazer esse link preferencialmente via aérea incentivar que as empresas aéreas que operam no nosso Estado principalmente a Azul Linhas Aéreas e a Gol que ampliem o número de voos entre a capital federal e a cidade do Rio de Janeiro nos dois aeroportos e o Estado do Rio de Janeiro no aeroporto de Cabo Frio no aeroporto de Macaé no aeroporto de Campos todos que puderem receber esses voos entre Brasília e o nosso Estado para fazer uma aproximação deputados que para mim é histórica também que vale a pena a gente se dedicar se envolver porque a cidade do Rio de Janeiro como todos sabem acho que é a segunda maior cidade no país com imóveis da União então nós temos aqui na cidade do Rio o antigo Itamaraty o antigo Palácio do Governo e a gente quer receber os cidadãos de Brasília e das regiões no entorno do Distrito Federal os municípios goianos e as cidades satélites e nós vamos iniciar um trabalho de promoção do nosso Estado lá naquela região e na contrapartida nós também estamos convidando a Secretaria de Turismo do Distrito Federal junto com o Convento de Brasília a fazerem também a promoção deles nas cidades do Estado do Rio principalmente na capital então a gente deve iniciar esse trabalho agora em janeiro e a gente conta aí com os senhores parlamentares e os senhores responsáveis pelos aeroportos para a gente dar um pontapé inicial favorável a movimentação turística entre essas duas regiões do nosso país obrigado deputado desculpa presidente eu só um complemento se possível oi? eu só queria aproveitar o seu link se me permite o senhor colocou muito bem e a importância também dos conventions visitas de birô das cidades que eles estão fazendo todo o link aí eu tenho o exemplo lá de Ancara lá de Ancara dos Reis eles fazem o link entre o setor de turismo da cidade dos outros polos e dos negócios envolvendo toda a parte de hotel de pousado de restaurante de trânsito de barcos e tudo então eu acho que é muito importante esse apoio que o convention virou tem dado para o segmento o senhor colocou muito bem também agora e aí é por isso que eu ressalvo também aquela questão dos voos vou chamar de voos com conexão porque a gente não tem condições de receber um voo ainda de Brasília direto para Angra e para os demais aeroportos de pequeno porte no que tange o tamanho da pista mesmo com ampliação da pista é difícil então por isso que eu acho importante a gente analisar como que consegue estender o benefício do do ICMS para os voos de Santos Dumont e os aeroportos regionais porque aí nós vamos ter sim a experiência real de um voo Brasília-Angra ou Brasília-Búzios com escala no Rio de Janeiro Porto Alegre-Angra Porto Alegre-Paraty Porto Alegre-Resende com escala no Rio de Janeiro Belo Horizonte com escala e vice-versa os passageiros também destas cidades que poderão ter uma facilidade de acesso para as outras cidades do Brasil como disse anteriormente nós sentimos que tem um movimento muito grande indo e saindo de Angra dos Reis então acho que foi muito boa muito bem colocado queria agradecer também o apoio lá do Convention de Angra e dos demais Obrigado Marcos Galvão Marcos Navega como eu disse sempre muito bem nas suas colocações nas demandas e eu vou retornar mais uma vez aqui o chamamento em relação ao aeroporto de Campos do Goitacazes com o senhor Magno Cipriano já se faz presente está com o senhor a palavra bom dia a todos quem fala aqui é o Magno eu sou representante aqui do aeroporto de Campos dos Goitacazes nós iniciamos nossas operações aqui no aeroporto em 2019 contato de concessão com a prefeitura de Campos e em 2020 nós tivemos aqui uma interrupção dos voos com relação a pandemia e em 2021 no início de 2021 a gente retornou com os voos com a Azul Connect uma operação aqui com 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 aeronave de pequeno porte ela tendia com oito assentos né e posteriormente a gente no mês agora de abril a gente começou aqui com a aviação regular com a tendência no 4R72 que é para 70 assentos né esses voos estão aumentando relativamente né é normalmente nós temos aqui dois voos por dia né um saindo pela manhã e um saindo pela tarde ambos para Rio de Janeiro né Campos Rio de Janeiro é ida e vinda do Rio de Janeiro e passa em Macaé de Macaé retorna para Campos e posteriormente segue diretamente para o Rio de Janeiro a tendência desses voos seria um aumento relativo né dependendo da demanda dos passageiros e a gente está fazendo aqui nós fazemos a alteração que mudamos por terminal novo terminal que atende hoje a aviação também oficial e a aviação executiva e o terminal antigo será reformado posteriormente daqui a uns quatro ou cinco meses provavelmente alguém tem alguma dúvida algum questionamento a fazer fica à disposição senhor Magno se eu poderia somente repetir a informação novamente que eu tive aqui uma dificuldade até eu e a deputada Adriana Baltazar de entender o senhor disse que são dois voos do dia nós temos dois voos diariamente um sai pela manhã na parte da manhã e um sai na parte da tarde esses voos os horários os horários vindo de Macaé sai do Rio passa em Macaé e pousa aqui em Campos às dez e trinta e às onze e quinze decola de Campos e pousa no Santos do Mó às doze e dez e o voo da tarde ele sai de Macaé às dezessete e trinta retificando ele decola de Campos para Macaé às dezessete e trinta pousa em Macaé às dezoito horas e decola de Macaé às dezoito e quarenta e cinco e prossegue para o Santos do Mó pousando o Santos do Mó às dezenove e trinta hoje nós temos dois voos diariamente é de segunda a sexta-feira sábado e domingo normalmente não tem o voo não temos voos e a tendência é que esses voos aumentam gradativamente dependendo da demanda senhor Magno essa quantidade de voos ao dia ela se deu nesse momento da pandemia ou foi uma quantidade assim contínua e se vocês já tem um estudo uma pretensão de aumentar essa quantidade de voos nós iniciamos foi no mês foi início do ano passado no início do ano passado 2019 a Azul cancelou todos os voos delas aqui em Campos dos Quarta Casas ficamos em operação aproximadamente mais de seis meses posteriormente a gente retornou aqui com a aviação da Azul Connect e era um aeronave de pequeno porte e atendia aqui com oito passageiros e posteriormente posteriormente a Azul voltou aqui com a T7-2 e que ele tem capacidade aqui de 70 acentos são 70 acentos que a gente suporta aqui hoje com o Campos normalmente esse voo aqui sai com a alotação de 50% de ocupação aqui de Campos a Azul nabra passa em Macaé e depois prossegue para Campos e normalmente ela retorna também com 50% a ocupação total desses voos a tendência a tendência é que esses voos aumentam aumentem agora no mês de a partir de janeiro mas essa previsão que pode nos passar seria as linhas aéreas que depende também da demanda deles eles trabalham também em outros aeroportos e atendem toda a aviação regional no Brasil Obrigado senhor Magno pelas informações gostaria de novamente aqui estar saudando o major Peixoto ele é comandante do batalhão de áreas turísticas quero também saudar o senhor Luiz Strauss que ele é presidente da Bave ele está aqui participando conosco também alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta alguma colocação em relação ao aeroporto de Campos alguma deputada Adriana Baltazar Célia Jordão Bom dia eu poderia falar novamente sobre o aeroporto de Angra eu só vou finalizar a pergunta aqui em relação ao aeroporto de Campos do Goitacazes e aí eu retorno para Angra e você faz a sua colocação tá bom agora com a palavra o senhor Marcelo Aguiar obrigado deputada ao menos já o Marcelo Mário da sua frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município a gente tem ânsia nesse momento de estar com a grandeza e com o volume de ativos eu escutei ativamente aqui várias manifestações escutei aqui o Magno da Infa essa audiência pública ela vem num momento onde Campos do Goitacazes está sendo atendido dois voos diários ligando do Rio Capital ao município mas a gente tem que entender e tem que fazer que isso não é a constância então assim a gente vem de momentos de muita dificuldade em um período que antecedeu a pandemia pós pandemia para que a gente possa entender que a região do aeroporto Bartolomeu de Zando ela atende uma região uma boa parte da região norte até uma região noroeste do estado do Rio de Janeiro poderíamos acrescentar também boa parte do sul do espírito então há uma grande demanda com todas as suas potencialidades principalmente e pontual na área do turismo mas a gente não pode esquecer do contexto geral do turismo ou seja de uma forma geral então sim é muito oportuno essa oportunidade de campos realmente é a questão do aumento da malha os números que nós temos porque o voo ele faz uma parada então o grupo chega aí a 80% da capacidade de lotação dos voos então tanto o aeroporto de campos quanto o CAE eu percebo que tem medidas próprias e tem demanda para isso queria acrescentar também a questão da acessibilidade ao nosso aeroporto junto aos outros que foram colocados é um aeroporto que está à margem da BR-101 e precisa ter um olhar mais pontual de infraestrutura para que a gente possa explorar todo esse ação reiterar também e me somar a colegas que usaram aqui na condição de secretário de desenvolvimento econômico e turismo do município convidar os senhores deputados para não estar na nossa sim registrar também a interação que o município tem que a preocupação das potencialidades do turismo e da receptividade que a gente tem tido através do secretário Gustavo Tutuca pontuar para que a gente possa estar crescendo dentro de um conjunto do estado do Rio de Janeiro e atender as demandas locais regionais nas nossas metas obrigada mais uma vez parabenizar a comissão por essa audiência que eu tenho certeza que deixará um grande legado obrigado seu Marcelo Aguiar por suas colocações também finalizando sobre o aeroporto de Campos alguém gostaria não mas a Amanda mas a Amanda quer falar sobre Angra entendeu eu vou finalizar alguém gostaria de fazer mais alguma colocação em relação ao aeroporto Magno voltando novamente Magno pode fazer uso da palavra só para concluir a gente atende não só a aviação regular aviação comercial que é azul linhas aéreas como também a gente também atende também a aviação offshore ela hoje a gente tem média a gente tem média hoje de quatro decolagens e quatro pousos da aviação offshore e decolagem para as plataformas aqui da bacia de Campos só para concluir o nosso raciocínio ok? Obrigado 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 senhor por suas colocações encerrando agora em relação ao aeroporto de Campos vamos dar continuidade e retornaremos agora com a senhora Amanda Salazar da Turis Angra que quer fazer colocação sobre Angra dos Reis Bom dia a todos Amanda Salazar superintendente de turismo ao meu lado Fernando Seabra presidente da Turis Angra estamos representando hoje aqui a prefeitura de Angra é só para parabenizar a LERJ especial a deputada Célia Jordão pela iniciativa em trazer esse debate tão importante sobre os aeroportos do interior do estado os investimentos no aeroporto de Angra vão realmente contribuir muito para o desenvolvimento do turismo na cidade trazer os turistas mais próximos para cá mesmo com esse reaquecimento do turismo na pandemia com o turismo de proximidade a gente precisa ter de volta esses voos da Azul Conecta e com a ampliação do aeroporto com certeza conseguiremos que o aeroporto receba aeronaves um pouco maiores e desenvolva a nossa região como a região merece não só Angra como toda a Costa Verde obrigada são somente essas palavras lindas Amanda podendo corroborar também com suas palavras tanto eu como presidente da comissão de turismo e os nobres colegas parlamentares que fazem parte também parabenizamos a deputada Célia Jordão pelo comprometimento dela com esta comissão sabemos que Angra dos Reis eu trato assim a minha cidade eu sei que a sua menina dos olhos também sei da sua participação afínco em relação a Angra e dizer que ela é muito comprometida como todos nós estamos aqui de braços abertos a ajudar o turismo e todo empenho possível e for necessário né Adriana para que todos esses assuntos que estamos aqui nesse momento debatendo ouvindo possamos levar ao poder público e tentar tenho certeza que não vamos sanar todos mas com a unificação desse debate e a união de todos podemos melhorar muito as demandas e a melhoria para os nossos usuários dos aeroportos queria saber também de vocês um assunto que vem batendo constantemente que são as acessibilidades nos aeroportos como tem sido esse assunto tratado por vocês para que a nossa população os usuários eles se sintam acomodados e acessíveis a toda essa locomoção alguém algum representante de algum aeroporto gostaria de estar falando sobre esse assunto sobre esse tema mais uma vez salientar obrigada mais uma vez salientar que acessibilidade é algo muito importante para que todos os usuários possam ter a certeza de que vão ter uma ida e uma volta com segurança vou passar a palavra agora ao representante do aeroporto Santos Dumont que é o senhor José Rodrigues o gerente senhor José Rodrigues está presente virtualmente Rodrigo não está conseguindo ouvir não está saindo o som vocês poderiam verificar se está saindo o som porque estão fazendo sinal aqui que não estão ouvindo ok senhor José Rodrigues ele está entrando novamente ele entrou Fábio senhor José Rodrigues representante do aeroporto Santos Dumont está com o senhor a palavra agora senhor José nós não estamos ouvindo o senhor se ouviu o seu dispositivo de som estou sendo informada que aqui em relação o senhor está habilitado ok ok eu acho que agora retomou agora vem foi bom dia a todos gostaria de saudar todos os aqui todas as pessoas que estão aqui na reunião a comissão esse trabalho maravilhoso que é do estado do Rio de Janeiro sou carioca também estou na minha cidade tudo no interior e vejo muita satisfação nessa questão da preocupação da comissão com o grande gerador de emprego eu tenho uma apresentação se puder me habilitar aqui para eu poder disponibilizar senhor José o senhor quer mandar ou o senhor quer passar se puder habilitar aqui ele vai habilitar o senhor obrigado já está habilitado ok então a infraero presente aqui a o aeroporto todos estão vendo está visível a todos sim é a infraero do Rio de Janeiro né Santos Dumont a comissão de turismo essa audiência pública no planejamento pelos seis meses conforme tinha iniciado lá o pedido da participação da infraero do Rio de Janeiro o cartão postal do Brasil Rio de Janeiro recebe turistas empresários e visitantes de mais diferentes cidades do país e do exterior a localização do aeroporto Santos Dumont privilegiada o coração da cidade atrai o aeroporto principalmente passageiros de negócios que necessitam de agilidade em seus deslocamentos pela cidade maravilhosa aqui uma observação né as operações da ponte aérea Rio São Paulo representam a maioria dos pousos e decolagens mas é possível encontrar mais 20 ligações diretas com outros aeroportos então como pode ver aí na representação no mapa lá com o Goiás como o primeiro aeroporto em seu movimento mas também Brasília Guarulhos Campinas Confins Porto Alegre Salvador Vitória Curitiba Recife Goiânia Iberão Preto Florianópolis Varzia Grande Macaé Campos já falaram sobre isso Porto Seguro Berlândia Ilhéus Rio Largo e Campo Grande de Mato Grosso Algumas das nossas obrigações Um movimento histórico realizado nos últimos seis meses da onde a gente veio lá de abril de 2021 a pandemia o lockdown de várias cidades trouxe aí o aeroporto a uma margem de 300 mil passageiros em média até o mês passado mês de setembro onde houve o fechamento do nosso estatístico então a gente já recuperou praticamente dobrou nosso movimento até o mês de setembro com mais de 600 mil passageiros e voos para essas localidades que a gente já a estimativa para os próximos seis meses base dos voos autorizados pela ANAC só para lembrar o aeroporto de Tante Comum é tudo coordenado a ANAC aprova os voos que tem intenção de operar aqui no aeroporto então temos aí a base de 650 mil no mês de outubro subindo gradativamente até mais ou menos 10% do movimento até março batendo ali os 770 mil passageiros estimados para o período e voltando ao mês de abril fora depois da condição normal para 600 mil passageiros dessa estimativa de operação para os próximos seis meses para o aeroporto de Santos do Mundo para então garantir essa esquirevinha dessas pessoas a Infraero seguindo as orientações do Ministério da Saúde parceria com a Anvisa com determinação do governo ambiental o Santos implementou várias ações de enfrentamento à epidemia da Covid-19 as quais são mantidas no seguro as operações até hoje e seguirão sendo mantidas são elas a instalação de recipientes com álcool gel por todas as áreas de banheiro nas salas de embarque nos canais de passageiros nas salas administrativas do aeroporto a disponibilidade do álcool gel também uma ação governamental através do Ministério da Saúde da Anvisa divulgação de mensagens sonoras monitores informativos de fogo todas as áreas do aeroporto alcançando aí as questões de comunicação sobre as medidas preventivas necessárias limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários como leitores de selo de barco bancos bancadas corrimãos e o apoio geral após cada utilização no mínimo em cada três horas a equipe de limpeza faz essa higienização para dar aquela segurança que o passageiro precisa distanciamento seguro das filas a formação de instalação de despeito as entradas das filas a limitação das filas das substâncias do piso interdição de assentos são algumas novas situações e a campanha em relação a realização de campanha de conscientização em conjunto com o Ministério da Saúde não basta apenas a gente ver isso mas é importantíssimo divulgar quais são essas ações para que a gente pode fazer mais segurança para os passageiros com essas ações então o aeroporto Santos Dumont recebeu a certificação de turismo consciente do Rio de Janeiro tida pela Secretaria de Estado do Turismo do Rio de Janeiro sendo criado com o objetivo de orientar empresas a auxiliar turistas para o retorno das atividades quando autorizados pela autoridade sanitária para que a volta de encontramento de pessoas seja feita de forma ordenada e protegida não está aqui na minha apresentação mas o aeroporto Santos Dumont também detém o selo diamante de acessibilidade já foi tocada pela presidente da comissão também detém esse selo de acessibilidade no seu conjunto de certificações ok fico aqui o nome do nosso superinterditor Sérgio pequeno nosso e-mail de contato e o José com a operação de operação de exercício pela série de nosso e coloco aqui à disposição a pergunta Obrigada senhor José Carlos pelas suas colocações queria saber deputada Adriana Baltazar deputado Célia alguém gostaria de fazer alguma pergunta Bom dia senhor José Carlos recentemente no dia 22 houve um debate no Senado Federal por iniciativa do senador Portinho a respeito da concessão do Santos Dumont não sei se o senhor participou desse evento ocorrido no último dia 22 e se o senhor teria alguma informação em relação a esses debates do que foi tratado em relação a essas concessões porque aqui no estado do Rio de Janeiro em especial na Alerj a luta dos deputados é justamente para manter a operacionalidade a vida desses aeroportos aqui no estado do Rio não só o Santos Dumont mas também o Galeão que não podem competir entre si mas tem que haver a mão com toda certeza em especial do governo federal para garantir dessa sobrevida então eu não sei se o senhor participou e se participou poderia estar compartilhando com todos que hoje acompanham aqui a reunião da comissão é não não da da ela segue as públicas né setor aéreo capitaneada pela SAC pela ANAC e pelo Ministério da Infraestrutura então como empresa a gente segue as orientações políticas públicas nessas nessas esses tocantes algum convidado eu gostaria de fazer alguma pergunta quais as dificuldades enfrentadas pelo Santos Dumont na atual circunstância é claro que a Secretaria de Turismo vai se pronunciar mas seria importante não é que a par das apresentações através do slide houvesse também aí uma uma palavra com relação ao que vem sendo enfrentado aí pelo Santos Dumont quais seriam as sugestões de melhorias o que que alerje não e os parlamentares podem estar contribuindo é apresentando projetos de leis para melhoria da condição não é dos aeroportos hoje tem uma interação com os órgãos é a interação com região na questão de segurança pública no entorno do aeroporto e a transição trânsito buscando sempre como empresa pública buscando aproximação com os órgãos de segurança pública e a prefeitura na guarda municipal na Secretaria de Turismo justamente por o ordenamento essa questão no entorno do aeroporto público do aeroporto tem a equipe a equipe procurança presente dando um apoio ao aeroporto na questão do ordenamento das pessoas que vêm ou de tal ou de seu próprio veículo nos horários de e de uma forma geral a conectividade do porto muito boa a gente direta com o VLT que facilita muito a questão do aeroporto de as áreas para rodoviar a barca a central do Brasil ao aeroporto e muito confortável a gente tem algum problema na questão do trânsito das áreas internas do aeroporto basicamente isso o senhor Rodrigo gostaria de fazer alguma pergunta Gostaria de saudar também a presença do secretário de turismo nosso querido deputado Tutuca já se faz presente Rodrigo está com você a palavra obrigado parabéns senhor José Carlos pela apresentação senti falta só do aeroporto Cabo Frio ali nas conexões em janeiro nós tivemos voos com uma ótima ocupação e na nossa conversa e aproveitando a entrada do senhor secretário Gustavo com Tutuca com quem a gente tem tido um diálogo muito positivo para o desenvolvimento do turismo no estado do Rio eu gostaria de saber se a gente não pode criar alguma facilidade para usar o Santos do Mundo como um conector dos aeroportos regionais com o resto do Brasil é muito mais difícil embora a gente já tenha tido voo Brasília Cabo Frio lotado em Telatam muitos anos atrás é muito mais difícil ativar essa rota do que ativar uma rota Brasília Santos do Mundo Cabo Frio como a gente fez recentemente com Confins embora a gente tenha voos praticamente diários hoje direto Cabo Frio Confins mas a gente entende que em outras regiões alguns voos do sul centro-oeste poderiam ser mais viáveis fazendo uma escala no Santos do Mundo e se a gente poderia discutir alguma possibilidade de nesses voos específicos que seriam voos de feeder a gente ter tarifas ou taxas mais atrativas e se não a companhia aérea tem que pagar a taxa de pouso ou taxa de aproximação no Santos do Mundo depois pagar as mesmas taxas para o DC Infraero em Cabo Frio então acaba havendo uma duplicidade de taxas e talvez a gente pudesse trabalhar juntos junto aos órgãos e com apoio do Legislativo do Rio para criar uma forma de essa cobrança dupla de taxas de aproximação de taxas de pouso nesses casos de voos de feeder de voos de conexão Obrigado Rodrigo agora eu passo a palavra ao secretário de turismo Gustavo Tutuca está com você a palavra tutuca não estamos ouvindo só um minuto foi libera isso bom dia deputado deputado Alana presidente da comissão de turismo deputado da Sérgio Jordão deputado da comissão de turismo quero dizer que eu estou acompanhando desde o início a audiência estava aqui aguardando o momento para me pronunciar eu quero depois no final fazer uma fala mais elaborada mas eu queria no tocante do Santos do Mundo saber se o gerente do aeroporto teria um número para contribuir para o nosso debate do número de voos que foram transferidos para o Galeão por algum motivo de segurança ou climático nesse último ano se ele teria esse número para compartilhar com a gente bom dia deputado realmente não nesse momento agora eu não tenho a questão da mudança da transferência de voos por questões climáticas mas seria um número que eu poderia buscar e mostrar e caminhar basta daí passar o e-mail a gente pode caminhar rapidamente ok deputado ok ok eu estou vendo aqui quais que estão pedindo para a fala passo a palavra agora ao presidente da Turis Rios Sérgio Ricardo está mudo Sérgio deputado Alana um prazer revê-la por vídeo há um tempo que nós nos falamos mas o e o prazer falar saudar a deputada Adriana Baltazar a deputada da Sérgio Jordão mas acho que o Tutuca não sei se o Tutuca vai falar mas específicamente eu poderia falar obviamente depois dele mas sobre o aeroporto é importante essa questão do Santos Dumont de saber do apoio que o Galeão dá ao Santos Dumont e é importante também a gente falar deputada e aproveitar que estamos falando de aeroportos a gente destacar essa questão dessa luta que a Assembleia Legislativa tem travado com a Secretaria de Turismo com a Prefeitura com o Governo do Estado da questão do fortalecimento do aeroporto do Galeão e pior nesse processo de privatização e eu queria a confirmação do Zé Carlos que a gente leu se nesse processo de uma eventual privatização do Santos Dumont teria quem ganhar essa licitação teria que levar mais três aeroportos de Minas Gerais não ficaria só com a joia da rainha que o Santos Dumont é um aeroporto que todos nós somos apaixonados mas parece que especialmente para o Rio de Janeiro além de ter o o aeroporto de Santos Dumont teremos que levar mais três aeroportos em Minas Gerais eu não sei se nas outras privatizações isso aconteceu se isso aconteceu em Pampulha eu não sei se isso aconteceu para o aeroporto de Viracopos Campinas é um pouco assim me preocupa porque a gente não resolve a questão do Galeão que o governo do estado já deu um grande passo quando ele trabalha na Assembleia Legislativa junto com os parlamentares a questão do ICMS um reforço de policiamento que certamente teremos e problema de iluminação mas essa competição entre Santos Dumont e o aeroporto do Galeão prejudica inclusive os aeroportos internos os nossos aeroportos do interior do estado e agora nós ficamos muito preocupados que nesse debate que a deputada Célia Jordão destacou no Senado deputada tem esse problema do Rio de Janeiro levar mais três aeroportos o que que é isso exatamente é verdade Zé Carlos é possível isso é bom do ponto de vista econômico para o Rio de Janeiro e para a aviação brasileira doutor Sérgio obrigado um prazer pela contribuição como eu falei anteriormente política pública eu gostaria de informar que é o que está prescrito a questão isso que são determinadas políticas do governo eu gostaria de informar que o áudio do senhor está falhando se o senhor puder repetir a sua fala pois não é o que eu falei anteriormente Sérgio a questão é a questão de política a estatal que as determinadas demanadas no caso aqui realizados são sendo reputados pela SAC pela ANAC e pelo Ministério da Infraestrutura respondido não não porque não deu para entender não o senhor Sérgio eu assim não não eu deputado não foi respondido mas ele na função do servidor da Infraera ele se colocou como da Infraera não há assunto que ele parece de política pública que extrapora mas fica o registro aqui e faço questão de registrar nesse foro tão importante que o Rio de Janeiro sairá muito prejudicado com isso mas essa luta está sendo travada pela Assembleia Legislativa está sendo travada pelo nosso secretário é muito prejudicial essa competição dos aeroportos e queria deixar claro também deputado aproveitar porque a gente quando começa a discutir essa questão do Galeão e do Santos Dumont às vezes tem dois argumentos que muito muito ruins e um pouco preconceituosos o primeiro é dizer que o Galeão o Santos Dumont é perto de tudo está muito bem localizado e é verdade mas o Rio de Janeiro é muito maior do que o centro da cidade e a cidade do Rio de Janeiro e a zona sul do Rio de Janeiro essa eu acho que é a primeira questão né e a segunda é é é fazer uma discussão como essa desse tamanho sem levar em consideração que uma cidade para ser turística de verdade disputar mercado internacional como os aeroportos do interior desejam como os aeroportos ela tem que ter um hub importante então eu sei que essa luta da deputada lá na passa deputada Adriana Baltazar da deputada Célia Jordão então eu queria registrar é um momento de muita preocupação ficar muito ficar muito atenção levar em consideração os problemas do aeroporto do interior que já avançou muito o Tutuca certamente vai falar sobre isso mas também chamar atenção que nesse momento a privatização do jeito que está se dando do aeroporto de São Jumão é o Eleza Pátria para o Rio de Janeiro e prejudica o equilíbrio econômico do Estado secretário Tutuca o senhor quer retornar sua fala eu acho que vocês ainda vão ouvir o goleão não é isso? sim eu queria falar no final se possível no final depois de ouvir todos os aeroportos falar ali uma fala geral tá ok eu gostaria também de estar saudando acabou de entrar conosco o secretário da prefeitura o secretário Bruno Casuíro é o secretário de turismo do município do Rio gostaria de saudá-lo e eu vou passar a palavra agora também ao senhor Wagner que está solicitando aqui está com o senhor a palavra está mudo Wagner agora sim que ele foi habilitado boa tarde a todos e todas saúdo aqui a nossa deputada Alana Passos e saudando a saúde todos os outros deputados e assessores presentes é um prazer estar aqui entre amigos mas eu queria deixar muito claro qual é essa situação do Galeão porque muitas vezes e eu concordo 100% com o que o presidente Sérgio Ricardo acabou de colocar que essa é uma afirmação preconceituosa de achar que a cidade do Rio de Janeiro é a zona sul ou o centro ele é muito maior do que isso e o erro de se tirar a conectividade do Galeão isso acaba isso destrói o foco da criação desse aeroporto quando ele foi criado em 77 ele foi criado para ser o hub do Brasil para que ele seja o hub do Brasil ele tem que ter conectividade os voos internacionais que vêm para o Brasil eles têm que aterrissar no Galeão e ter conectividade para outras cidades do resto do estado do resto do país perdão se esses voos foram levados para outro aeroporto como o caso é o do Santos Dumont o Galeão perde a sua conectividade ele perdendo conectividade não é o Rio de Janeiro quem perde quem perde é o Brasil que é detentor de 34 um terço de todo o turismo internacional para o país e quando um turista deixe de vir para o Rio de Janeiro ele não vai deixar de vir para o Rio e por isso vai para outro destino como São Paulo ele vai procurar outro destino em outro país isso porque se adiciona a uma viagem um número de horas que não tem interesse quem é do mercado o Luiz Strauss saiu tem pouco tempo aqui que é agente de viagens os guias de turismo os agentes de viagens que tem que captar captar clientes lá fora sabem muito bem que se forem fazer uma negociação para trazer um grupo de Frankfurt para o Rio de Janeiro e se esse voo de Frankfurt para o Rio de Janeiro ao invés de vir para o Rio tiver que fazer uma conexão em São Paulo ele vai deixar de vir para o Rio de Janeiro ele não vai ao invés de vir para o Rio ir para São Paulo quem vai perder com isso é o turismo do Brasil então essa justificativa de que o Santos Dumont é perto ela serve para o morador do Rio de Janeiro morador da Zona Sul ainda por cima porque ele não tem a obrigação de ter responsabilidade na formação de uma estratégia para o desenvolvimento do turismo ele está preocupado com o seu próprio umbigo e quem tem essa quem tem que ter essa preocupação é o gestor público então nesse caso é necessário que haja uma união uma união de todo o mercado de todos os agentes de viagem de todos os guias de turismo todos os hoteleiros e de todos os parlamentares municipais estaduais federais todos os secretários municipais estaduais para derrubar essa ideia que em nada acrescenta em nada ajuda ela é deletéria para o turismo não só do Rio de Janeiro mas como também para o Brasil e devolve ao aeroporto Santos Dumont a sua verdadeira vocação que é voo de ponte aérea Rio São Paulo Rio Belo Horizonte Rio Brasília e aviação regional colocando Santos Dumont de volta a sua vocação ajuda inclusive enormemente o desenvolvimento do turismo regional no estado do Rio de Janeiro porque dá conectividade para todos esses aeroportos que já fizeram sua falação aqui então eu quero terminar para não me estender muito mas a questão da canibalização do Galeão pelo Santos Dumont é deletéria para o turismo do estado do Rio e do Brasil muito obrigado obrigado senhor Wagner passo a palavra agora ao senhor Marcos Navega deputado obrigado fazer cor as palavras do Wagner aí porque a concepção do Santos Dumont era de um aeroporto ponte aérea o Wagner foi muito feliz nas colocações dele e eu corroboro com as palavras dele e respeito essa ideia então deputada acho que seria muito conveniente se a nobre deputada e a comissão de turismo da Alerj convidasse o nosso responsável o José ele como o Sérgio Ricardo falou o presidente Sérgio Ricardo comentou ele é um servidor da Infraero ele tem limitações quanto às opiniões quanto ao que falar sobre o aeroporto Santos Dumont então acredito que seria prudente se nós pudéssemos ouvir o nosso ministro de infraestrutura ele sim poderia estar aqui contribuindo e ouvindo a nossa insatisfação momentânea que eu acredito que o governo federal deverá rever essa posição e fazer o Santos Dumont voltar a ser o Santos Dumont que nós sempre utilizamos como ponte aérea e deixar o nosso Galeão sendo o nosso aeroporto internacional também deputada vou trazer um tema que está um pouco apagado e que vale a pena a gente falar um pouco sobre ele que são os voos stop over então as pessoas os cidadãos de outros países que quiserem vir para o nosso país eles compram uma passagem aérea lá em Portugal nos Estados Unidos aonde eles quiserem para fazerem escala na cidade do Rio de Janeiro claro no nosso aeroporto internacional que é do Galeão com a possibilidade de pernoitarem pelo menos duas noites com o mesmo preço da passagem aérea o usuário o turista pernoita por duas noites na cidade do Rio de Janeiro e segue a viagem dele por que deputada? não sei se todos estão acompanhando o aeroporto de Foz do Iguaçu ele era um receptáculo dos voos internacionais que passavam na cidade do Rio de Janeiro e iam lá para a cidade de Foz do Iguaçu mas agora o ano esse ano que passou e o ano passado esse aeroporto de Foz do Iguaçu ele recebeu poupu dos investimentos e ele está se transformando num hub aéreo internacional para o estado do Paraná e toda aquela região e o que que está acontecendo deputado? já começou a acontecer e vai acontecer cada vez mais forte a região lá de Foz do Iguaçu eles têm atrativos naturais que são de interesse do mundo inteiro e as pessoas os cidadãos visitantes turistas que querem conhecer Foz do Iguaçu já estão experimentando a oportunidade de voar direto para Foz do Iguaçu sem necessidade de escala na cidade do Rio de Janeiro então fatalmente nós perderemos mais alguns voos que passavam pelo Rio e que estão indo direto para Foz do Iguaçu então deputado para finalizar gostaria de trazer essa discussão que nós começamos em 2019 e que parou em função da pandemia que são os voos na modalidade stop over que serve tanto para a cidade do Rio de Janeiro quanto para as cidades de todo o interior que tem aí a operação aeroviária então as pessoas de um exemplo eu quero sair de Brasília quero ir para Macaé posso comprar um voo direto para a cidade do Rio de Janeiro eu vou pernoitar lá duas noites na cidade do Rio posso participar de um evento e etc e vou seguir para Macaé vou seguir para Campos vou seguir para Cabo Frio é uma modalidade que é usual no mundo inteiro nós tínhamos iniciado em 2019 mas a pandemia nos obrigou a voltar atrás então a ideia é essa tá deputada agradecer mais uma vez e vou pedir desculpa mas eu tenho que sair agora tenho uma viagem já programada e talvez eu tenha que sair vou tentar assistir mais um pouquinho mas eu talvez tenha que sair a ideia é essa obrigado presidente eu queria só fazer uma parte muito rápido na fala do Wagner que eu me senti também muito contemplada e agora do Marco navega que os dois aeroportos são aeroportos o sistema multi-aeroportos que é o sistema de aeroportos complementares então complementares é o que eles têm que ser e não concorrentes e o poder público que somos nós junto à Secretaria de Turismo acho que o Tutuca vai falar um pouquinho disso pode e deve atuar como organizador e racionalizar essa operação essa combinação entre os dois que reitero tem que ser complementares então essa é uma da grande importância da gente estar reunido aqui hoje penso eu exatamente Adriana Baltazar a colocação do Wagner do Marcos é de suma importância justamente para gerar esse debate mesmo precisamos dialogar sobre um tema tão importante queria dizer navega durante a fala de vocês eu fico aqui anotando sei dos tópicos importantes vamos dar continuidade sim pode ter certeza que esta comissão está comprometida com todos os temas e assuntos aqui pautados e vou passar a palavra agora para o senhor Pedro Azabuja está com o senhor a palavra e já já retornaremos não estamos ouvindo só um minuto foi habilitado seu Pedro é só o senhor tirado mudo tirado mudo pedrinho alô estamos ouvindo o senhor agora senhor Pedro ok primeiro reforçando o que o secretário da RioTour o secretário mesmo de turismo do estado e também o Wagner e os que me antecederam a questão do Santos Dumont eu tentei falar um pouco no início é que tem que se saber qual é a vocação do aeroporto quando eu administrava os dois aeroportos pela Infraero nós deixamos no Santos Dumont somente os voos de ponte aérea voos regionais e aviação executiva e táxi aéreo então essa é uma vocação o Santos Dumont tem uma restrição operacional para grandes aeronaves o nosso Galeão é o aeroporto mais bem estruturado da América Central para baixo tirando os Estados Unidos o Galeão tem as maiores pistas e a melhor estrutura operacional para que se opere o Galeão e tem esta vantagem que os que me antecederam falaram de que você faz as conexões para o Brasil inteiro através do Galeão para o exterior mas também você faz hoje com as restrições da pandemia nós temos que cuidar que o Brasil eu volto a dizer é um país de dimensão continental e tem que ser atendido a nível nacional também pelo aeroporto padrão Galeão o Santos Dumont ele pode sim ele tem uma importância inclusive histórica eu estou discutindo com pessoas do turismo aqui no Rio de Janeiro do conselho que eu faço parte a questão até de nós ressuscitarmos o turismo está precisando entregar novas ofertas para o público inclusive o público interno mas também o externo o retrato do Brasil lá fora é o pão de açúcar e o corcovado gente embora nós tenhamos no Brasil praias maravilhosas locais maravilhosos tanto ao norte ao nordeste como ao sul o Rio de Janeiro continua sendo o retrato do Brasil então não se há que estabelecer uma competição entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão eu daria queria dar dois exemplos internacionais Roma e Londres Roma tem o aeroporto Filmitino que é o internacional você chega de de trem até o centro da cidade e tem o aeroporto de Ciampino em Londres você tem Heathrow e o London City que fica no centro então o aeroporto central sempre tem essa característica de ser o aeroporto para a aviação regional e executiva e pro turismo não poderíamos fazer diferente aqui há que se ter volto a lembrar aos senhores por que que o nosso amigo da Infraero não poderá nos dar todo o que tem que ser dito porque na verdade estão falando em privatizar o Santos Dumont aí tem outras questões que o secretário também levantou vão ter outros aeroportos agregados mas não é só isso tem que o Estado discutir a política tem a Secretaria Nacional de Aviação Civil tem lá gente muito competente muito técnica tem o secretário Rony Glasner que deve ser convidado a debater isso com a gente mas na verdade o Santos Dumont tem uma possibilidade para vocês terem uma ideia nós estamos com uma ideia de levar ao Santos Dumont novamente o avião anfíbio ou o hidroavião pouca gente sabe mas o Santos Dumont continua tendo a rampa o Santos Dumont nasce com aviões anfíbios e o turismo precisa apresentar novos produtos tá isso turismo do Rio de Janeiro eu estou falando da cidade nós temos debatido isso então eu não queria me alongar muito mas dizer que eu estou reforçando a posição porque foi exatamente quando eu administrei o Galeão foi uma temática que eu e a equipe da Infraero fizemos na época foi de caracterizar deixar no Santos Dumont somente a ponte aérea os voos regionais e o táxi aérea executiva e eu entendo que isso é o que deve continuar sendo inclusive para reforçar os nossos aeroportos de Campos de Angra de Cabo Frio Cabo Frio tem uma característica muito especial Cabo Frio já é um aeroporto inclusive de logística de carga também então ele atende toda aquela região essas são questões importantes que não influenciam não tem a ver com o Galeão o Galeão tem que voltar a ser um aeroporto que tem essa capacidade inclusive vou lhes dizer hoje a aviação é de grandes aeronaves se carrega sim o passageiro mas o que dá mais lucro para a companhia aérea e também para o aeroporto é a logística de carga então o nosso Galeão tem que ser muito preservado e até ampliado nessas questões desculpe se falei demais obrigado senhor Pedro agora eu passo a palavra ao senhor Marcos Galvão ok voltou voltou o microfone bom gente na verdade eu só queria pegar o gancho que o nosso colega Wagner depois de seguir do Marcos e o próprio Pedro colocar agora e ressaltar então da importância o próprio senhor Wagner colocou dos voos regionais entre o aeroporto Santos Dumont e os aeroportos regionais do estado do Rio de Janeiro então eu acho que aí esse é o gancho da importância então de voltar ao estudo dessa lei que foi aprovada com grande apoio de toda a LERG do incentivo do ICMS que hoje não está contemplando os voos entre os aeroportos regionais de Santos Dumont e vice-versa então eu acho que é aproveitar que está nesse embalo dessa lei para poder analisar isso reforçando o que o próprio colega Wagner colocou agora você não consegue ter um voo regional entre Santos Dumont e os aeroportos regionais sem esse incentivo então é só para solicitar que a LERG retorne esse assunto que está muito quente no momento Marcos Galvão pode ter certeza que vamos continuar debatendo sobre esse assunto eu queria passar a palavra agora ao senhor Sérgio Ricardo ele já habilitou seu microfone seu microfone eu queria ele pedir desculpa deputado e pedir autorização para sair da reunião porque o secretário Tutuca está aí que vai poder esclarecer obviamente com muito mais capacidade do que eu o que foi colocado e falar o que nós estamos fazendo porque exatamente para isso a gente começa nós estamos lá em Campinas e estamos em Belo Horizonte amanhã e depois de amanhã e está dando alguns problemas no evento eu tenho que me inserir lá um pouco para resolver algumas questões então eu peço para me retirar com todo o respeito e carinho que eu tenho pela senhora e pela comissão ok tá ok Sérgio obrigado pela sua participação obrigado pelos itens levantados né pode ter certeza que vamos dar continuidade a esse assunto tá agora eu passo tá muito bem fica com Deus obrigado até logo Adriana obrigado passa a palavra agora o senhor Rodrigo Vasconcelos obrigado eu queria dividir com vocês só uma perspectiva que foi muito bem abordada aí pelo senhor Wagner pelo senhor Pedro o Galvão mas do ponto de vista de ambiente de negócio tá eu não vou discutir vocação de aeroporto porque tem muita gente mais especialista do que eu mas eu queria convidar os senhores deputados membros da comissão e toda a comunidade que está envolvida nessa discussão a gente pensar que essa abordagem que a gente está vendo está presenciando em beneficiar de alguma forma o Santos Dumont para um momento único pontual de concessão vai trazer uma valorização da concessão com certeza mas no médio e longo prazo você traz uma instabilidade muito grande para o ambiente e para a segurança jurídica de negócio no Rio de Janeiro como assim imagina que alguns anos atrás houve essa concessão do aeroporto do Galeão em questão de saudar os colegas do aeroporto do Galeão presentes inclusive e foi feita uma análise quer dizer uma empresa analisou o ambiente o cenário fez um plano de negócio então à medida que você permite que outros aeroportos especialmente conduzidos por estatais eles avancem num segmento de mercado em que a iniciativa privada já atua você cria uma insegurança jurídica muito grande para simplificar bastante é como se eu se eu tivesse uma pizzaria e uma hamburgueria e alguém fala pra mim vou comprar tua hamburgueria eu falo ok compre minha hamburgueria e aí a pessoa compra a hamburgueria que está do lado da minha pizzaria e alguns meses depois eu que vendi a hamburgueria passo a fazer hambúrguer dentro da minha pizzaria quer dizer eu não dou para as pessoas com quem eu estou fazendo um negócio com quem eu estou atraindo a possibilidade de ter segurança jurídica a gente está experimentando isso por exemplo nós em Cabo Frio e em Macaé principalmente sofremos muito com essa essa competição que não é leal de aumento de capacidade ou aumento de autorização de voos em Jacarepaguá isso não é justo com o mercado a gente fez investimentos ampliações de pista a pista do aeroporto de Cabo Frio tinha um quilômetro e meio quando nós assumimos agora ela tem dois quilômetros e meio a segunda maior pista do Rio de Janeiro então foi feito o investimento foi pensado acabamos fazendo um grande investimento de dezenas de milhões num aeródromo lá na região do Porto do Açú também então é preciso que os órgãos governamentais olhem para isso com carinho porque a gente está afastando os investidores a gente está colocando uma situação em que vai se fazer negócio mas daqui a dois três anos mudam as regras e a gente não tem segurança jurídica então de novo eu me coloco numa situação muito difícil quando eu vou discutir com investidores europeus americanos e asiáticos porque eles colocam essas questões na mesa e eu não tenho que responder para eles eu acabo tendo que com vergonha falar olha infelizmente no Brasil é assim as regras mudam e o investimento que você faz agora não é garantido porque alguma coisa pode acontecer alguma empresa pode entrar no mercado que deveria ser privado então eu peço ajuda aos senhores e queria destacar desse ponto de vista de atratividade de negócios no Rio de Janeiro eu gostaria de trazer aqui um tema para a comissão se poderíamos pautar uma próxima reunião deliberar uma visita a comissão a todos os aeroportos uma visita técnica para ver de perto as demandas de tudo aquilo que a gente está ouvindo aqui fazer realmente o ID e eu acho que essa discussão também presidente entre em relação a Galeão e Santos do Bom merece uma atenção uma reunião especial só para esse assunto então Célia vamos deliberar na próxima reunião esses dois temas para a gente poder pautar com certeza o tema é muito complexo é preciso que haja um entendimento mexe muito com o estado do Rio Brasil até e uma unidade de discussão principalmente para que todos os atores também falem a mesma língua tem um estudo muito bom sobre essa questão dos aeroportos os dois aeroportos nossos aqui maiores então acho que eu acho que vale uma audiência pública só para esse tema só para esse assunto ok então então tendo mais perguntas em relação ao aeroporto Santos Dumont eu vou passar agora ao aeroporto internacional Tom Jubim o Galeão e gostaria de chamar o senhor Patrick Fering ele é Head de Operações e Serviços Offshore está com o senhor a palavra seu microfone já está habilitado perfeito bom dia boa tarde sou uma correção aqui sou responsável pelos negócios aéreos do aeroporto de carga de demanda de passageiros e da Samália o que eu gostaria de fazer o nosso CEO o nosso presidente Alexandre Monteiro está com a gente também ele queria abrir com algumas palavras e depois tem alguns slides aqui uma apresentação para passar atualizando vocês um pouco sobre o cenário novembro até março acho que foi essa demanda acho que se está ok eu passo a palavra para Alexandre Monteiro habilitou? é para habilitar para o senhor Alexandre não é Patrick? isso Alexandre Monteiro ele primeiro na na lista aqui já está habilitado obrigado obrigado deputada Alana deputada Célia Adriana muito obrigado muito oportuna essa sessão que a gente está tendo acho importante fico feliz de ver aqui todos os nossos aeroportos do interior também nossos companheiros aqui na sessão acho muito oportuno inclusive porque nós estamos num momento começando a sair dessa situação de pandemia que nós temos vivido e isso é um pouco desses números da visão que a gente está trazendo eu vou deixar isso mais com o Patrick queria também aproveitar e saudar o nosso secretário Tutuca que tem sido um grande parceiro enfim até outras demandas deputada Alana a senhora mencionou questão de acessibilidade o secretário Tutuca tem sido muito ativo no trabalho para que a gente puder possa contar com com uma trabalho importante da PM nos acessos a linha vermelha e a linha amarela eu acho importante muito importante esse trabalho e agradeço agradeço tanto o secretário Tutuca quanto a PM aqui representada pelo Major Peixoto enfim eu queria passar somente um pouco da visão do nosso trabalho que tem sido desde 2014 incessante para trazer novas linhas aéreas novas linhas para o Rio de Janeiro opções para os turistas opções de carga o Patrick vai falar com muito mais propriedade sobre o que a gente tem feito inclusive nós fomos talvez dos primeiros aeroportos se não o primeiro aeroporto no momento de pandemia a buscar as companhias aéreas e estabelecer parcerias e incentivos comerciais para elas pudessem vir operar no Rio de Janeiro nós temos uma atividade bastante importante no desenvolvimento de tráfego de rotas inclusive no nosso querido Luiz Strauss presidente do conselho curador do Rio Convention BIO nós trabalhamos também nas entidades de turismo para que a gente possa na nossa posição de um serviço público tão importante para o Rio de Janeiro e concessionários desse serviço público que a gente possa atuar de forma bastante constitutiva e propositiva nesse cenário então esses 30 segundos aqui eu queria usar aqui da comissão e contar com a paciência de todos e passar para o Patrick que vai ser mais específico e colocar um pouco como que a gente está vendo esse momento ainda é um momento onde nós estamos melhorando o tráfego melhorando opções mas ainda estamos numa pandemia ainda nos causa bastante redução de tráfego aéreo e de opções no aeroporto internacional então Patrick agora por favor passe aí o material que a gente preparou para a sessão perfeito se vocês podem por favor habilitar aqui a apresentação eita já está habilitado tá vocês conseguem aqui ver a apresentação vocês conseguem ver a apresentação estamos sim ok perfeito bom começar aqui o cenário novembro tem eco aqui só para mim ou para congelou congelou a imagem Patrick ok eu estou com eco forte vocês também ou se viu vocês estão com essa eco também ou também a sua voz está saindo mas a apresentação não está não está passando vocês estão vendo a apresentação agora Patrick talvez se você tirar o vídeo melhore vamos tentar aqui o vídeo para ver se melhora ok mais uma vez para mim congelou a última imagem é tá difícil aqui vamos tentar mais uma vez aqui momento vamos fazer de novo aqui só mais uma vez agora você pode habilitar o vídeo a apresentação já está ok já está aparecendo pode prosseguir já está aparecendo ok uma tela cheia para vocês ok vamos lá a nossa malha está se redesenhando agora após o vídeo não desculpa a gente já não está funcionando aqui eu estou com eco forte é difícil fazer o Fábio pediu para você tentar F5 vamos lá apresentação de slide e executar e o eco está melhor me parece o Fábio pediu o Fábio pediu que é quase impossível para me falar eu posso sair uma vez e voltar não sei se isso vai pode sim pode sim pode sair e voltar mas se quiser mandar eu posso sair eu posso sair eu posso sair eu posso sair retornar está ouvindo o seu está mudo ok perfeito vocês pediam mandar a apresentação por e-mail o e-mail da comissão e aí nós apresentamos o e-mail o e-mail Infelizmente, não consigo mais mexer a conta aqui. É um desafio. É um desafio. Bom, eu não consigo mais nem mexer com a apresentação aqui. Preciso reiniciar o computador. Não sei se vocês querem falar sobre outro ponto na pauta, mas acho que isso vai demorar uns cinco minutos aqui. Então, Patrick, faz o seguinte. Você vai explanando de acordo com o que você está vendo. Aí você faz o resumo para a gente. É, o problema é que nem estou vendo mais nada no meu computador. Depois eu engelou aqui. Deixa eu ver aqui. É, o problema é que você está vendo. Foi sem querer. Não entendi, Fábio. Senhor José Rodrigues, do aeroporto Santos Dumont, o senhor fez uma apresentação em slides e a comissão solicita o senhor que possa mandar por e-mail para que a gente possa ter essa apresentação em mãos. Ok? Ok? Ok. Farei o encaminhamento dentro daquele e-mail da convocação mesmo. Isso, isso. Obrigada. Farei o encaminhamento. Oi, perdão. O Patrick está reiniciando o computador dele e aí ele vai fazer a apresentação como a senhora sugeriu, deputada. E aí, ao mesmo tempo, se puder mandar um e-mail para onde ele pode mandar a apresentação e aí a gente vai, eu tento, a gente tenta mandar aqui a apresentação. Não, ok, senhor Alexandre. E o e-mail é o mesmo que recebeu o convite? Ah, tá bom. É o mesmo. É o mesmo que mandou o link aqui para a gente. Isso, isso. Tá? Tá, tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado, hein. Desculpei a falha técnica. Falhas acontecem. O Patrick já já está entrando. É interessante, é bom, acho importante a apresentação dele. Inclusive, ele teve recentemente na Itália, num evento de rotas internacionais. É importante ele trazer essa visão aqui para a comissão e a gente também falar um pouco de como a gente está preparado para a volta aí, pelo menos esse final de ano, essa alta temporada. O Patrick está entrando aí de novo. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Eu mandei a apresentação, mas eu vou, eu acho que, se vocês me permitem, eu vou começar, né, eu já está, já está 15 para a 1, então, acho que eu vou falar aqui e, assim, recebem, por favor, coloquem ela aqui. Tudo bem? Estamos ouvindo direitinho? Sim. Estamos sim, Pedro. Perfeito. Eu vou tentar viver aqui com esse eco, mas, bom, eu acho que, não quero me estender aqui muito, a questão é a temporada de novembro, março, a gente está vendo agora, provocada pela queda das restrições de viagem, principalmente nos países da Europa, França, Alemanha, Holanda, Portugal, etc. Isso está provocando a volta da nossa malha, a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, a Europa, a gente sempre teve uma conexão com Amsterdam, Paris e Portugal, através dos voos da KLM, Air France e TAP. Isso, principalmente, através da carga, fortes volumes de carga, que permitiram a essas empresas manter as conexões, mesmo com pouco volume de passageiros. E agora, a gente está vendo a volta da Lufthansa, em dezembro, a volta da British Airways, também em dezembro, a gente está contando com a volta da Iberia, só em março. Essa malha na Europa, ela está sendo retomada, e, vamos dizer, a gente está, tem uma boa oferta agora, após a América do Norte, a gente ficou um bom tempo, só com três voos semanais para Miami, da American Airlines, a United voltou em algum momento para Houston, depois suspendeu os voos de novo. E agora, de novo, mais uma vez, provocada pela queda das restrições, a United está voltando agora em novembro com Houston, a Delta vai voltar com Atlanta em fevereiro, a American vai para voo diário para Miami, e volta com Nova York também, agora em dezembro. Então, a gente volta, a nossa conectividade com os Estados Unidos está voltando, essa é uma ótima notícia. Onde a gente está ainda com um desafio, um desafio pelo turismo do Rio de Janeiro, é a malha, a conectividade com o resto da América do Sul, com a Argentina e Chile fechados um bom tempo, a gente está subindo agora, em dezembro, a volta da Gol, em Buenos Aires, a Aerolíneos faz algumas semanas, tem um voo duas vezes por semana para Buenos Aires, mas essa volta da Gol, ela vai iniciar a volta desse mercado, isso é fundamental para retomar o nosso turismo, aqui, o turismo dos romanos, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, a nossa previsão, aqui, pegando o mês de dezembro, de uma recuperação de 28% dos assentos da oferta pré-Covid e 13 de 25 destinos internacionais, em comparação com 2019. Então, 28% ainda é baixo, mas está na faixa, uma recuperação similar com outros mercados do mundo. Doméstico, a gente vai, em dezembro, recuperar 65% dos assentos pré-Covid, então, a oferta, a retomada aqui, mais acelerada, é que o Brasil, uma dinâmica doméstica que a gente observa também nos Estados Unidos, na China, etc. E a gente vai ter retomado 21 de 25 destinos domésticos. É que o incentivo do SMS, com certeza, ele nos ajudou em recriar a conectividade da Gol, atrair a ITEM, com rabia aqui no Galeão. A gente tem uma malha até um pouco mais diversificada, em termos de companhias aéreas agora domésticas. Então, 65% aqui é retomada da capacidade doméstica, e 21 de 25 destinos. Então, o cenário é um pouco mais otimista, enquanto o brasileiro busca viagens domésticas, em vez de enfrentar as incertezas de viagens internacionais, a gente vai continuar crescendo aqui essa conectividade, junto com a volta do mercado cooperativo. Em termos de forecast, o que a gente está prevendo aqui, para vocês querem saber sobre o período de novembro até março, então, para esse período, em termos de número de passageiros, e por origem, destino, a gente estima que a gente vai ter retomado, sempre em comparação com 2019, 32% do volume de passageiros entre a Europa e o Rio, 34% entre os Estados Unidos e o Rio, a América do Norte e o Rio, mas só 12% entre o Rio e a América do Sul. Então, de novo, aqui o foco tem que estar lá, o maior mercado de turismo do Rio de Janeiro e a Argentina, então, aqui a gente vai ter bastante trabalho em frente. E no doméstico, a previsão da demanda de passageiros, ela bate com a capacidade, 61% de retomada de demanda doméstica para esse período de novembro até março. O repórter, como o Alexandre falou, a gente está desde o começo, a gente está trabalhando com incentivos agressivos para apoiar essa retomada e também para promover o destino. Eu comentei com o Sérgio Ricardo essa semana, eu saí pela primeira vez do país nesse mês e fomos para Paris e eu nunca vi a cidade tão cheia. Então, é importantíssimo que o Rio se posiciona bem, se posiciona rápido e aqui a aeroporto está fazendo bastante trabalho. Para dar uma ordem de grandeza, antes da Covid, a gente já investiu entre 10%, 12% da nossa receita com negócios aéreos em incentivos e promoção do destino. Em 2020, o primeiro ano da academia, nós investimos 28% da nossa receita com negócios aéreos em incentivos e na promoção do destino e descontos contratuais. Esse número vai chegar em 30% da nossa receita com negócios aéreos agora, esse ano. Então, o aeroporto está se movimentando de uma forma muito ativa, agressiva, de tentar e apoiar as companhias aéreas voltarem. Eu voltei agora, de repente, em Milão, na Itália, chama Rallax, onde as companhias aéreas se encontram com os aeroportos. E exatamente discutir oportunidades de negócios para essas companhias aéreas voltarem ao Rio de Janeiro, para discutir incentivos e como a gente pode promover juntos com eles esses novos voos, essas novas frequências. Então, foi muito rico, a gente sentiu bastante otimismo, mas vai ter um trabalho duro daqui para frente. Eu acho que, eu não sei se o meu colega Dimas está ainda com a gente. Não, o Dimas teve que sair, mas eu vou fazer a parte dele. Eu acho que esse ponto que o Patrick colocou, eu só queria acrescentar, é que é a nossa visão de como nós podemos colaborar com o Estado, ser construtivo com o Estado, com a cidade. Na medida que o Estado, a LERJ foi tão proativa e fez de uma forma tão eficiente a aprovação da lei do ICMS, mas, por nosso lado, também nos colocamos e estamos fazendo o que a gente entende está dentro do nosso alcance para incentivar e para trazer atividade econômica aqui para o nosso Estado, para a nossa cidade. Eu acho que, só para fechar, o que a gente está, graças a Deus, de uma certa forma, está vendo com essa volta no fim do ano, é que a gente vai conseguir, hoje nós operamos, estão operando com cerca de 40% da área do aeroporto aberta, ou seja, essencialmente só o Terminal 2. E com essa volta desses voos internacionais e essa volta de maior malha doméstica, nós vamos reabrir o que nós chamamos do Piersul, que é aquele investimento de aproximadamente 2,1 bi, 2 bilhões de reais que nós fizemos para a Olimpíada, que está fechado desde o começo da pandemia. Desde abril de 2020, nós tivemos que fechar aquela área ali por falta de passageiros. Então, a gente deve reabrir agora para o fim do ano, esperando que a gente consiga sustentar essa demanda e sustentar e, dessa forma, oferecer um padrão de serviço e opções para os nossos passageiros e para a operação das companhias aéreas condizente com o aeroporto, com uma cidade como o Rio de Janeiro merece. Então, era isso que eu queria dizer. Nós estamos fazendo isso. Vamos seguir com 100% de passageiros atendidos em pontes de embarque, o que nesse momento de pandemia ajuda muito, porque a gente consegue fazer um embarque com o devido espaçamento. A gente, naturalmente, segue todas as práticas e orientações da Anvisa e, além de já ter feito todas as adequações possíveis dentro do terminal para salvar, guardar e garantir a saúde, enfim, a segurança sanitária, digamos assim, de todos os que frequentam aqui o aeroporto. Então, eu acho que são essas palavras que a gente tem aqui nesse momento e, enfim, estamos nós aqui à disposição para poder falar, enfim, responder perguntas. Eu acho que, no fim do dia, a mensagem é a gente está aqui trabalhando duro, estamos razoavelmente otimistas com essa volta, ainda modesta, mas seguramente é melhor do que o cenário que a gente tinha no começo do ano, no começo de 21 e, certamente, no meados de 20. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao senhor Petra, que é o senhor Alexandre, pela explanação, mesmo com algumas falhas, isso acontece no decorrer, isso é normal. E eu vou passar a palavra agora ao secretário de Turismo Tutuca, que queria que finalizasse e escutasse ambos os aeroportos para ele poder colocar a sua colocação sobre todo o tema embasado até agora. Muito boa tarde, mais uma vez. Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu fiz questão de deixar o debate transcorrer, a gente ouvir um pouco as demandas, acho que é um pouco do papel que a comissão se coloca e também o papel que a gente tem de estar ouvindo as demandas. A questão dos aeroportos é uma questão fundamental para o desenvolvimento do nosso turismo. Nós temos um grande número de aeroportos aqui no nosso estado e cada um com a sua característica. É notório a questão agora do debate da concessão do Santos Dumont, isso, como já foi dito aqui, inclusive, na comissão, acho que isso sinta uma nova audiência só para demater esse tema, como foi feito lá no Senado, onde a gente pode ficar participando. E a gente tem uma posição muito clara quanto a isso. Nós precisamos fortalecer o nosso ramo internacional do Galeão e com o fortalecimento do ramo internacional, a gente fortalece todos os outros aeroportos. Isso é claro, tanto que a lei que o governo propôs, a LERJ, foi aprovada e ela contempla o nosso ramo internacional do Galeão e os aeroportos do interior. Na verdade, os dois aeroportos internacionais, que são Galeão e Cabo Frio, e todos os outros aeroportos do interior. Eu já tive essa conversa sobre o ICMS com o Marcos, lá de Angra, a gente teve no evento de MAC-KS, se não me engano, não, em Paraty, eu e o Marcos fomos em Paraty juntos, e ele explanou essa posição da questão do voo, do abastecimento ser feito no Santos Dumont para os voos regionais também contemplarem o incentivo do ICMS. Isso é uma coisa que a gente pode levar ao estudo à frente. Eu, de confesso, já disse isso ao Marcos, eu não sei se seria a solução, até porque as empresas podem abastecer nos aeroportos do interior. Talvez isso também gere mais receita e mais empregos nos aeroportos do interior. Então, é um estudo que a gente está disposto a fazer, Marcos, a gente já falou sobre isso, vamos avançar nessa conversa, mas eu quero reforçar o grande avanço que foi. Durante muito tempo, essa discussão da redução do ICMS, do QAV, que em estudos que são apresentados, representam em torno de 40% do custo de um voo, é o custo do querosene da aviação. Então, esse foi um grande avanço que nós tivemos. É importante a gente enfrentar os problemas de infraestrutura e também a questão dos aeroportos como um ramo de desenvolvimento econômico. Foi colocado isso também, se não me engano, pelo aeroporto de Cabo Frio. É importante, sim, a gente enfrentar os gargalos, tanto de segurança quanto de ordem urbana e acesso. É importante, foi falado aqui das estradas estaduais. Realmente é um gargalo para o nosso turismo, isso é reconhecido, mas a gente sabe também que está em curso um grande programa de investimentos no Estado. O governador já anunciou esse programa de investimentos da ordem de 17 bilhões de reais para os próximos anos. E muitas estradas estaduais já estão passando por completas reformas. Inclusive, eu tive recentemente em Búzios e vi a transformação que passa aquele trecho da estrada que você acessa a Búzios ali. Há muitos anos eu não vi aquela estrada em tão boas condições. Então, outras estradas passaram por reformas, que vai ajudar também a conexão entre esses aeroportos. Dizer desse fortalecimento do nosso Rando Internacional, e como eu quero repetir aqui, e isso ajuda o desenvolvimento de todos os outros aeroportos, a gente tem atuado não só na questão do querosene de aviação na redução, mas também na questão do acesso e da sensação de segurança no acesso. Esse é o termo que nós temos que usar. Nós estivemos com o Coronel Henrique, secretário de Segurança de Polícia Militar, e ele, uma reunião, mais de uma vez foi colocado os números de segurança da linha vermelha e da linha amarela, que são as principais vias de acesso a esses aeroportos, ao aeroporto de Galeão principalmente. Os números não são altos, mas a sensação de insegurança, até pela vizinhança dessas avenidas, dessas vias, são um ponto importante a ser debatido. E eu já falei isso na sessão do Senado, que eu quero repetir aqui na comissão, a gente está na expectativa que até o final de novembro, a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, lancem um novo programa de policiamento das vias linha amarela e linha vermelha. Muito baseado em utilização de imagens, utilização de inteligência, e também do policiamento por motos, por motocicletas, que estão sendo adquiridas pela Polícia Militar. Esse policiamento vai ficar muito simbolizado na reabertura daquele posto de policiamento em frente ao Hospital do Fundão, que está passando por uma reforma. Ali vai ser uma grande central de imagens dessas vias, que vão poder permitir que a polícia atue com mais inteligência nessas vias importantes para o desenvolvimento do Estado como um todo. Quero reforçar para a comissão a nossa disponibilidade para o diálogo, porque eu faço questão de receber todas as demandas que foram encaminhadas para a comissão para a gente poder enfrentar esses temas, e reforçar isso. Nós estamos trabalhando na infraestrutura dos aeroportos, dando condição e dialogando com os aeroportos aqui do Estado, mas também atuando numa ponta fundamental, que é a promoção do nosso Estado. O Estado do Rio de Janeiro, como foi dito aqui, é o principal receptor de turistas desse país, o grande receptor de turistas desse país. É impensável que nós não tenhamos um hub internacional consolidado aqui para poder ampliar ainda mais essa nossa liderança e gerar mais empregos e renda aqui no Estado. Mas nós estamos promovendo o Estado fora. A gente está com a campanha O Rio Continua Lindo e Perto em curso. Nós já tivemos um lançamento aqui no Rio de Janeiro. Estamos fazendo agora, tivemos uma ação em Ribeirão Preto com muito sucesso. A gente vai agora, avança para essa semana, quinta e sexta-feira para Campinas e Belo Horizonte. Depois vamos para Gramado e São Paulo e Brasília e Goiânia. Esses foram os destinos escolhidos para essa promoção principal do nosso Estado, onde nós vamos ter estandes e shopping centers. Nós vamos ter um encontro de negócios com o trade local para vender o destino Rio de Janeiro. Todos os equipamentos, todos os destinos, os municípios têm sido muito parceiros. Os convention virou também atuando muito em parceria com a gente para a gente poder vender o nosso Estado. Temos um show com a cara do Rio de Janeiro, que é o show do artista Diogo Nogueira, que é um show para convidados do trade dessas localidades. E também uma grande campanha publicitária que já está em curso, da ordem de 12 milhões de reais, que vai ficar até o final de novembro. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todas essas localidades que nós vamos estar atuando. Então, essa é uma estratégia que a Secretaria tem adotado. Nós ficamos, durante esse período mais grave da pandemia, não esperando as coisas voltarem. Pelo contrário, nós promovemos vários fóruns, debates, com gestores de turismo, com todo o trade, para que a gente pudesse chegar a esse momento. Um momento que a gente entende que a vacinação avança. Já tem municípios como o Rio de Janeiro, já flexibilizando a utilização de máscaras em áreas ao ar livre, ampliando o número de ocupação de eventos. A expectativa para o Réveillon, para o Carnaval e para o verão próximo é muito grande, não só para a cidade, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro. A ocupação hoteleira, no 12 de outubro, no feriado, foi em torno de 78% de ocupação hoteleira, em média, no Estado. Então, por esses números, a gente entende o quanto a retomada vai ser forte do turismo aqui no Rio de Janeiro. E a gente precisa estar atuando com ações coordenadas, com muito diálogo e com muita prática, colocando as coisas em prática e escolhendo prioridades. A gente tem que saber até onde o Estado pode atuar, o poder público como um todo pode atuar, onde a iniciativa privada precisa atuar. Isso tudo com a articulação da política, que é sempre fundamental. Então, parabenizar a comissão por essa iniciativa, dizer da nossa... Entendemos a importância dos aeroportos para esse momento da retomada e que nós continuamos aqui de braços abertos para o diálogo e para que a gente possa planejar a retomada que se planeja e que se avizia muito forte para o nosso Estado. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, secretário, também pelas suas colocações. E eu queria saber se o Major Peixoto quer colocar alguma explanação em relação à nossa segurança pública. Pode habilitar o Major, Fábio, por favor. Major, já está habilitado. Boa tarde, está sendo ouvindo? Sim. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome do Tenente Coronel Robson, comandante do Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, agradecer o convite. Eu gostaria de, em nome do comando, dizer que o batalhão está junto com os senhores nessa retomada do turismo. A gente não consegue pensar em turismo sem pensar em segurança pública. Turismo no Rio de Janeiro, você não consegue pensar no turismo no Rio de Janeiro sem pensar na segurança pública. E o objetivo do comando do batalhão é, cada vez mais, aproximar o batalhão, principalmente dos aeroportos. Essa relação, ela sempre foi muito próxima. Nós já tivemos postos de policiamento nos aeroportos, coisas que, hoje em dia, nós não temos mais. Porém, a gente entende que é muito importante essa aproximação. Então, assim, eu quero deixar aqui o relato para vocês e que o batalhão está de portas abertas. O nosso secretário, Tutuca, ele já tem contato com o nosso comandante. Esse contato é muito próximo. E nós queremos buscar essa aproximação, tanto com o Santos Dumont, quanto com o Galeão. Então, eu deixo aqui as portas do batalhão abertas. Estamos dispostos a somar nessa retomada do turismo na nossa cidade maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada, Major, pela sua participação, pelas suas palavras. E agora estamos caminhando para o fim da nossa audiência pública. Uma audiência que eu acho que foi de suma importância para o dia de hoje para tratar de um assunto tão sensível, que é, de fato, inserir todos os aeroportos, porque, várias vezes, alguns debates ficaram só com os aeroportos aqui da capital. Então, eu acho muito importante que essa audiência, ela foi feita para estar inserindo todos os aeroportos nesse debate. E, para as considerações finais, agora eu passo a palavra ao representante do aeroporto de Angra dos Reis. Gostaria de fazer alguma consideração final? Pode passar, Fábio? É, porque você tem que habilitar um por um. Já saiu. Considerações finais ao aeroporto internacional de Cabo Frio. Gostaria de fazer, Rodrigo. Deputada, muito obrigado por essa audiência, aos demais membros da comissão, deputada Célia, demais deputados presentes, colegas aqui do Galeão, Santos Dumont, do aeroporto de Macaé, demais aeroportos presentes. O aeroporto de Cabo Frio está à disposição, que puder contribuir nessa discussão, nesse desenvolvimento, no crescimento, como a gente já vem fazendo, com o governo do Estado, na figura do secretário de desenvolvimento, o senhor Vinícius Fará, no senhor secretário de turismo, Gustavo Tutuca, vice-te-convenção birô de várias cidades e do Estado. Nós estamos à disposição, a gente entende que precisamos construir um modelo de coexistência dos aeroportos no Rio de Janeiro, porque nós não somos concorrentes entre si, nós somos concorrentes de outros estados e outras regiões. Então, a gente tem que trabalhar junto para trazer mais negócios e mais oportunidades para a nossa região. Estamos à disposição e, mais uma vez, reitero aí os parabéns à comissão pelo excelente trabalho. Obrigado, Rodrigo. Agora, para as considerações finais, o aeroporto de Campos do Goitacazes. Dando continuidade, o aeroporto de Macaé. Eu vou passar, então, as considerações finais ao representante Marcos Galvão, que é o representante do aeroporto de Angra dos Reis. O Fábio está te habilitando, Marcos. Olha lá, ele está lá, ó. Ele está sem som. É que você precisa habilitar ele. Marcos Galvão. Eu estou vendo ele aqui. Mas ele está lá, ali, ó. Eu estou vendo ele aqui, ó. Na parte direita, lá com a mão levantada. Marcos, ele está procurando aqui o seu nome para te habilitar. Eu vou passar e deixo você para a próxima, tá? Mas ele já vai retornar. O aeroporto de Macaé está com a palavra para as considerações finais. É o André Luiz. Está habilitado. Foi? Está habilitado, André. Habilitou. É, só queria realmente agradecer em nome da Zurique, em nome do Fernando, do Cleiton, a oportunidade de estar aqui e colocar a aeroporto de Macaé à disposição a qualquer olho que a gente pode, dando toda essa ideia aí de fomentar o turismo no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, André. Agora eu vou para as considerações finais do aeroporto Santos Dumont. Senhor José Rodrigues. Boa tarde a todos. Parabenizo a iniciativa e da... Informando que já a apresentação, se puder me confirmar, depois se receberam. agradecer a todos aí a oportunidade de poder estar tomando para melhoria do nosso... melhor percepção da nossa cidade, principalmente nos portões de entrada. Muito obrigado e até lá. Sr. Marcos Galvão, o senhor entrou com o seu próprio nome ou entrou por outro... outro nome? O Marcos está com o Gravatar, o nome identificado dele. Achei aqui, até aqui, Gravatar. Já está habilitado, Sr. Marcos. Eu gosto de sobrenome de pista, como comandante, atrapalha um pouco. Peço desculpas aí também. Mas eu acabei digitando uma mensagem para o grupo todo. Eu queria novamente só agradecer o convite e ao contrário de ressaltar a importância dessa comissão. Não somente para o turismo da nossa cidade, André, como do nosso estado, mais fundamentalmente para o Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns para todos vocês da comissão. E eu estendendo o convite a agradecer para todos os participantes do chat. Obrigado, Sr. Marcos. Agora, as considerações finais ao Aeroporto Internacional Tom Jubinho Galeão. O Sr. Patrick. Ou o Alexandre, né? Não, acho que é só para agradecer pela oportunidade aqui. Mas, Alexandre, se você quer a última palavra... Vai em frente. Vai em frente. Não, acho que tudo foi falado. Eu acho que agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Agora eu vou passar as considerações finais ao secretário de Turismo, Gustavo Tutuca. Presidente, mais uma vez para agradecer a oportunidade do debate, colocar mais ou menos à disposição, mas eu acho que na minha última fala eu já pude explicar nas minhas considerações finais aqui. Obrigado. Obrigado por ter compartilhado com todos aqui esse debate. Todos os representantes da aeroportos, dos municípios e vocês, as meninas da Comissão de Turismo, que tanto engrandece o debate nessa casa. Obrigado. Obrigado, Tutuca. e agora as considerações finais à minha vice-presidente, deputada Adriana Baltazar. Presidente, queria parabenizá-la pela condução dessa audiência, um tema extremamente relevante. Os aeroportos têm um papel fundamental nos negócios do Estado, potencializam todas as cadeias produtivas, enfim, exercem uma grande influência no desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, pelo qual estamos todos unidos e batalhando. Então, agradecer a todos os presentes, a participação de todos, o nosso secretário Tutuca, e contem comigo, contem com essa comissão, contem com os nossos gabinetes, com a nossa força, e é bom ver hoje três mulheres aqui à frente dessa comissão. Acho que é quase inédito isso, então, muito honrada também. Deputada Adriana Baltazar, eu faço questão assim como eu sei minhas colegas, a gente sempre vem destacando nossas atuações, seja nas audiências, na comissão, no plenário, ainda somos minoria nessa casa, mas somos muito comprometidas, empenhadas com aquilo que fazemos, eu acho que esse é um grande diferencial. E passo a palavra agora à nobre deputada Célia Jordão. Obrigada, presidente, deputada Alana, saudar e agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras que acompanharam essa audiência pública, agradecer a presença do secretário Gustavo Tutuca, nosso colega parlamentar, com as suas contribuições, dizer que esta comissão vai estar acompanhando juntamente com vossa excelência os desdobramentos desta reunião, maiormente naquilo que diz respeito aos encaminhamentos que foram feitos, os apontamentos pelos representantes dos aeroportos aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, a questão muito bem colocada pelo Marcos Galvão, que diz respeito ao ICMS, o incentivo do ICMS no QAV, do querosene da aviação, os encaminhamentos que foram também tirados da reunião no Senado Federal, acompanhando aí a questão da concessão do Santos Dumont, que é importantíssimo estabelecer que são complementares os aeroportos e não concorrentes entre si, como também foi destacado na fala da deputada Adriana e de cada um dos senhores. Eu acho que esse é um momento muito importante para todos nós, que estamos trabalhando para alavancar novamente a economia do estado do Rio de Janeiro e conhecer os trabalhos, conhecer as dificuldades, ouvir as sugestões é fundamental para que a gente possa alcançar benefícios, propostos por todos os senhores. Então, muito obrigada pela participação, registrar aqui um abraço especial aos representantes do meu município, de Angra dos Reis, através da Secretaria Municipal de Turismo, que é a Turizangra, agradecer a participação de todos e vamos avançar naquilo que foi proposto aqui nessa audiência pública. Muito obrigada pela participação de todos e parabéns, deputada Alana, por esse tema tão importante em debate. Algum deputado que está no virtual gostaria de fazer suas colocações finais? Tem algum, Fábio? Não estou os vendo mais. Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer a minhas colegas deputadas que participam dessa comissão comigo e estamos sempre juntas buscando o melhor tema possível para ajudar o turismo. Agradecer ao secretário Tutuca, que está sempre apto e presente nas nossas audiências, nas nossas conversas e diálogos, sempre disposto a contribuir muito para o turismo. Quero agradecer a cada representante que participou aqui conosco trazendo as necessidades, as demandas dos seus aeroportos. Essa audiência foi de suma importância para inserir todos os aeroportos nessa discussão, porque sempre víamos observando que somente os aeroportos aqui da capital, que era o tema principal, mas não, precisamos debater e tratar de todos. Quero agradecer ao Major Peixoto, ao Navega, eu não vou nominar um por um, porque são muitos, mas a participação e a presença de vocês é sempre bem-vinda, é notória, é com assuntos às vezes bem emblemáticos, trazem demandas e é muito bom essa participação. O turismo não é meu, ele é nosso e é com essa certeza que vamos resgatar a economia do nosso país, do nosso estado, sabendo que o turismo é o nosso fator primordial. Queria deixar para vocês que vamos estar pautando nas próximas reuniões, como eu havia dito, as visitas técnicas aos aeroportos, então vamos estar fazendo uma agenda previamente com cada um de vocês, representantes, para que a comissão possa estar indo visitar. Também vamos deliberar uma próxima audiência pública para tratar sobre o assunto galeão, esse tema muito importante que eu sei que é um assunto bem vasto e os horários que usamos hoje seriam até pouco para esse debate, então vamos estar deliberando também. E eu queria já convidá-los e deixar de antemão já avisado que teremos uma próxima audiência pública que o tema será regulamentações para transportes turísticos no município, no estado do Rio de Janeiro. será realizado no dia 9 de novembro das 10 às 13 horas, então já queria deixar avisado e fazendo esse convite para que todos vocês pudessem participar conosco. Agradecendo mais uma vez a presença, a colaboração, tudo o que foi dito, a participação de vocês, o nosso muito obrigado, a comissão de turismo vai estar sempre de portas abertas para ajudar e fazer essa interlocução com o poder público e mais uma vez muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a audiência pública. Muito obrigada a todos. e aí e aí e aí Obrigado.